Fala galera, boa noite, estamos ao vivo aqui para mais uma live no canal Urubucan, sejam todos bem-vindos à família Urubucan, vamos que vamos falar muito de Flamengo nessa noite de quinta-feira, meus amigos, e olha, vou falar uma coisa para vocês, o Bolívar está vencendo, Meriti Lerini, o Bolívar está vencendo e o Flamengo vai ter que capinar sentado, hein, e uma notícia triste agora, Meriti, é triste, mas eu tenho que falar, gol de Rubem Bota, 2x0, Tajeres no São Paulo, Tajeres 2, São Paulo 0, é o placar no momento, acabou de sair o gol do Tajeres em cima do São Paulo, ai, que notícia triste, mas peraí, tem altitude lá, no Tajeres, e acaba de sair outro gol, Meriti, Bolívar, 3x0, Meriti Lerini, é, meus amigos, pintou o campeão, hein, Bolívar 3x0 no Palestino, líder do grupo do Flamengo, pintou o campeão, meus amigos, brincadeiras à parte, saudações negras, Meriti vai dar os salves aí para vocês, e o Fabrício Darlene fala, Ronaldo, o negócio é se classificar, negócio é, já está, já está preocupado, né, Fabrício, o negócio é se classificar, mesmo em segundo, ô Fabrício, se classificar em segundo, vai jogar sempre a primeira em casa, hein, atividade, hein, Fabrício, atividade, Flamengo, mas enfim, Meriti, é com você, tira o pino da granada, o Palácio também dispara, a Bolívar vencendo fora, é complicado, Ricardo, pois em casa eles são quase batíveis, vamos ganhar lá, nós vamos ganhar lá, Palácio, um abraço, vai Meriti, é com você. Show de bola, show de bola, valeu Ronaldo, valeu Lenine, valeu toda a turma do chat do Canal Urbucan, turma é o seguinte, vamos embora, vamos embora falar de Flamengo, mais uma madrugada dentro, como nós fazemos aqui no Canal Urbucan, de segunda a segunda, valeu já, já, o confronto derradeiro da final do Campeonato Carioca e outros temas debateremos fora a final do Campeonato Carioca, então vamos embora, vamos embora Domingo, sempre animado, estamos juntos, tira o pino da granada, abraço William, olha o título da nossa transmissão, curti muito o título, principalmente no final, Flamengo de olho em grupo da Liberta, a importância de Pedro no ataque, Carolina é o Thor, o Léo Pereira é meio fanfarrão, debateremos isso, mas ele é meio fanfarrão, o possante Léo Pereira, além de um derrubador de corpos descategorizado, hein, o cara é bom, hein, o cara é bom, turma boa, esse é o título da nossa live de hoje, é aquilo que eu sempre digo a vocês, se por acaso alguém mais fora o título, vocês quiserem perguntar de Flamengo, eu marquei o Beretti, Lerine Arruda e o Ronaldo Castrupe, na medida do possível sempre tentaremos respondê-los, valeu? Então vamos embora, vamos embora Domingo, sempre animado, tomo junto, tira o pino da granada, 121 pessoas simultâneas, 76 likes, turminha, apertem o positivo, subam like na live, nos deem likes, colaborem com a nossa transmissão, apertando o dedinho pra cima, subindo o like na transmissão e evidentemente se inscrevam no canal Oro Bucan, quem estiver conhecendo o canal Oro Bucan a partir desta transmissão, tá bom? Subam like, apertem o positivo e se inscrevam no canal Oro Bucan. E olha o salvo Zalandigo, esse todos os dias aqui no nosso chat, abraça ela, Heitor Ponce também, todos os dias, eu quase todos os dias aqui com a gente, Cicero Viotti, esse também, Marcos Antônio da Cunha, Braga, meu xará, abraço Rodrigo Tolentino, abraço irmão, Jay Zé, Janderson, o Poçante Palácio, que se eu não me engano é daqui no Maranhão, Poçante Palácio, abraço aí Palácio, saudações do Brilhegas, Manoel Fio, esse eu tenho certeza, ó, ele é de Imperatriz, aqui no Maranhão, não é isso, Maranhão? Sabe aí para o Maranhão, eu tô aqui no Maranhão, não sei se você sabe, tô aqui no Maranhão já tem quatro meses, irmãozinho, abraço aí irmão, saudações do Brilhegas, acabo de dar uma rateada sem querer sair da live do canal do Bucana, deixa eu voltar aqui para a transmissão, pronto, voltei, eu parei aqui no Poçante Manel aqui, Manel Filho, Marcos Antônio, já falei com ele, o Poçante Marquinhos, Júnior Silva, tomo junto, Hamilton Castro, tomo junto, Fabrício Desleandro, tomo junto, Toninho Marinho, abração, Silva Neres, abraço Silva, o Wagner que dispara aqui, Isabela com dois corações, quem seria essa Poçante Isabela, hein? É do Big Brother, né? Aquela, se eu não me engano, Amazonense, é ela, se você se refere aí, eu tenho a Isabela aqui no chat, Fabrício Desleandro, abraço, Manoel Dias, Humberto Rodrigues, Felipe Costa, ou Sagaz, ou William Souza, Alain Diego, Cláudio Freire, desci, vou dar dois ou três salvos para poder passar por lerinho, é impressionante como enxergo tudo embaçado, deixa eu deixar eu olhar aqui agora, aqui na moral, deixa eu aproximar aqui o telefone, Carlos Costa Costa, Billy Maxi, Pedro L, tomo junto, Marcelo Rocha, abraço irmão, saudações, Rodrigo Tolentino, o Alain, o Alain Zica, abraço, Elis Duarte, Frederico Rodrigues, tomo junto, Pedro L, Fabrício Rodrigues, falei com o Frederico Rodrigues, falei Fred, então vambora, vambora Domingo, sempre animado, tomo juntos, tiro o pino da granada e mais uma vez eu peço, por favor, apertem o positivo, subam like em nossa transmissão, né? Isso, Lenine Arroda. É isso aí, boa noite, Miriti, boa noite, Ronaldo, família Urubu Khan, a todos vocês que chegaram e a você que vai chegar e a você também que assiste o gravado, saudações, rubro-negras e o palestino estava já com jogador a menos, né? Isso vai facilitar mais ainda para o possante Bolíva, pintou o campeão, Ronaldo, estou preocupado aí. Preocupado com Bolíva, hein? Bolíva vai chegar na final aí do da Libertadores, Flamengo e Bolíva na final, hein? Estou na da Libertadores esse ano. Vamos lá, deixa eu ler aqui, ó, o Matheus de Castro, Matheus de Castro, time vergonhoso, tinha toda a vontade com os caras, com jogador a menos, vergonha, né? Matheus, Salve para Teresina Piauí, irmão, um grande abraço aí, lá voa. Tem mais aqui, Miriti, esse aqui, ó, fala o nome dele aí, Miriti, fala o nome dele aí. Saiu a Divanilson Gonçalves, Ronaldo Castro. Boa noite, Miriti, boa noite, Lenine, boa noite, Ronaldo, SRN, Jacera, Jacera. Galera, 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 botou a galera e botou o Gacera, galera que ele quis dizer, entendeu? SRN, galera, grande abraço, saudações, jovens negros. Abraço aí, a Divanilson, tamo juntos, MC Daniel, ele fala que ele é o MC Daniel oficial. Na altitude, a bola parece que flutua. MC Daniel, tá faltando aí o seu verificador aí, ó, se você é o MC Daniel verdadeiro mesmo, coloca aí o verificador, pede o YouTube aí, quem tem mais de 100 mil consegue colocar o verificador aí. Na altitude, a bola parece que flutua. Alberto na estrada, ele dispara. Boa noite, Urbucano, Bolívar 3x0. Boa noite, Alberto. Pintou o campeão, né, Alberto? Bolívar 3x0, pintou o campeão da Libertadores? Atividade, hein? Atividade, Alberto, tamo de olho. É, deixa eu ver quem manda aqui. Cícero Viotti, em 2016, estive no Clebendrade, viu? O Palestino derrotar o Flamengo do 2x1. Terrível, é? O Verity lembrou disso ontem. Mas essa vez você vai ter uma alegria. O Flamengo vai derrotar o possante palestino por 3x0, fora os bares e ameaços, segundo diz o Verity. 3x0 o Flamengo, meu placar já pra terça-feira que vem, quarta-feira que vem, sei lá, pra semana que vem. 3x0 foram os ameaços, hein? O Flamengo tem que fazer saldo, hein? O Flamengo tem que fazer saldo. O Bolívar tá fazendo saldo no Palestino, o Flamengo também tem que fazer. Marcos Antônio, eu não espero o Flamengo jogar nas alturas pra poder criticar o Mengão, mas dispara aí. Não quer criticar o Flamengo, não. Jogou nas alturas, né? Enfim, tem uma galera criticando. São Paulo fez o gol de honra, dispara, Elis? Não sei. Fez, Elis. Fez o gol de honra. 2x1, tá? 2x1. São Paulo diminui. O gol foi de quem? Luciano. Luciano. Sempre ele, marcando golzinhos pelo São Paulo. Nesse momento, Tajeres 2, São Paulo 1 e o possante Liverpool, né? É, Liverpool não. Liverpool do Uruguai tá jogando com o Independiente Del Valle, tá 1x0 o Independiente Del Valle. Ó, quem tá jogando fora de casa, Meritileline, tá tendo bom, hein? Tá dando bom pra quem tá jogando fora de casa até o momento, pelo menos, pra alguns times, né? Alguns times dando bem. O Atlético Mineiro ganhou, hoje, do Caracas, 4x1. Querem falar sobre o Atlético, o Meritileline? Fica à vontade. Bom, a única coisa que vai acontecer é que, provavelmente, o Cris Giz vai aparecer aí, né? Quando ganha, aparece. Quando perde, se esconde debaixo da cama. O Davi Scheren, ele fala aqui, me responde uma coisa, bancada. O Tite disse que nove jogadores não tinham condições de jogo. Eles estavam no banco, correto? Pra vocês, foi desculpa das escolhas erradas ou o Tite errou? Tô com dúvidas. O Lelino vai te explicar, eu também vou te explicar sobre isso, Davi Scheren. Vai lá, Lelino, com você. Então, vamos lá. O Tite disse que estava com nove jogadores que não tinham condições de jogo. E, normalmente, normalmente, normalmente não. O que que aconteceu também, que eu fui me aprofundar sobre isso hoje. Eu li que, inclusive, os jogadores que foram poupados não são os jogadores que têm mais sequência de jogos na temporada até então, tá? Mas acontece, acontece. Isso é normal. Isso não quer dizer que o jogador que tem muito mais jogos pode não se desgastar quanto aquele que tem até um pouco menos de jogo. Isso acontece. Às vezes, vai do físico, vai de cada um. Isso aí é... Cada caso é um caso muito diferente. E tem jogadores que são mais nocivos, né? A lesões. O próprio Arrascaeta, o próprio De La Cruz, que nós sabemos que não tem segredo nenhum, um problema crônico que ele tem no pé. Inclusive, ele faz tratamento ultravenoso. Ele tem aquele problema do joelho dele, que ele fez, inclusive, um tratamento super revolucionário, na minha opinião, que é por... Até esqueci, rapaz. Até esqueci o tratamento que você fala. Depois eu vou lembrar. Foi até inovador pra mim. Até então, eu nunca tinha ouvido falar, tá? Célula-tronco, né? Acho que é isso, com célula-tronco. Isso. Ah, célula-tronco. Isso, aham. O tratamento que ele fez no joelho e deu um resultado muito bacana. As escolhas erradas, eu acho que o Tite, se a gente for ver na teoria, na teoria ele entrou com um time até ofensivo, tá? Na teoria ele entrou com um time ofensivo. A gente não pode reclamar, não. Muitos aqui elogiavam já o Vina, antes dele se titular. Inclusive, nós temos uma fala aqui, não vamos ser hipócritas, que Vina, pra ele se titular, seria uma questão de tempo. Essa seria a fala, né? O Bruno Henrique é um jogador de muita moral, muita experiência. O próprio Cebolinha também, que não foi bem. O próprio Igor Jesus, que estava vindo bem, sentiu. Sentiu algo diferente. Não conseguiu sair pro jogo. O próprio Pugar também, que é um dos jogadores nossos de confiança, foi mal. Ali, nas alterações, nas escolhas, no segundo tempo, ele poderia ter feito diferente. Inclusive, eu relatei aqui ontem, a minha preocupação que o time do Milionário já vinha dando o recado, desde o primeiro tempo, pelo setor ofensivo direito deles, o quanto que ele estava explorando a gente com o Castanho, lá pelo lado direito, em cruzamentos e toques de bola. E nas movimentações das substituições do segundo tempo, ele colocou o rapazinho lá, que tem o nome de Rivaldo, né? Que coincidente, a família dele, coincidentemente, a família dele é fanzaço do Rivaldo, né? Ex-jogador que brilhantou na Copa de 2002. Isso, campeão de 2002, lá com o Filipão. Então, a gente tem que sempre tentar acreditar que nós temos uma comissão técnica hoje bem profissional, e quando o Tite vem a público e diz que nove jogadores não tinham condições de jogo, com certeza ele recebeu orientação do departamento médico. Então, eu não vou aqui questionar e nem achar que Tite está mentindo, não, tá? Eu não acredito que... Eu não acredito que Tite, hoje, ao longo dos seus 62 anos, iria a público dizer uma mentira dessa, sem peça, sem cabeça. Eu acredito nele, tá bom? Infelizmente, nós demos azar naquela saída de bola lá que o Pulgar não dominou e o Palestino e o Milionários empatou. Se não fosse isso, galera, se não fosse aquele erro e continuasse um a zero, nós estaríamos aqui bem satisfeitos e ainda dando uma explicação do seguinte, um a zero, passamos um pavoro no final, passamos, mas foi na altitude, o resultado foi maravilhoso. Então, vamos acreditar nele, Davi, tá? O Tite, pra mim, não tem perfil de ser mentiroso, não, tá? Um abraço aí. Bom dia, Ronaldo, abraço aí pro Xerém. Quer comentar, o Milionário? Então, vou aqui, tá? Não, pode seguir, pode ir embora. Abraço aí pro Davi Xerém, sagaz. Por o Igor Jesus de segundo volante, mas você queria que colocasse quem? O Alan? O Igor Jesus, assim, Davi, eu te entendo, tá? Eu entendo o que você está querendo dizer aí, mas quando eu pede pra botar a base, quando põe jogador medalhão, vocês pedem pra botar a base, quando pede a base, vocês querem medalhão. É difícil, né, cara? O Igor Jesus vem entrando muito bem nos jogos. Todos os jogos, ele vem entrando bem nas partidas. Aí, elogiando. Então, a galera toda, não, o Igor Jesus tem que dar chance pro Igor Jesus. Ele tem que ter uma chance. Aí, eu meto o cara pra jogar sem chão de atitude, né? Então, assim, tem um outro amigo aqui, eu quero até, até, é, ler ele aqui, né? Eu até respondi ele no chat, mas assim, o S. Júnior, por que o Flamengo não sufocou quando estava com a base? Eu te respondi, sufocar na altitude, cara? O Flamengo tava aguentando correr. Flamengo com 11, os caras com 10. No lance que o Flamengo toma o gol, você vê o Flamengo, os caras correndo, parecia a Ayrton Senna e o Flamengo na Cajima, correndo atrás ali, ó. Porra, parecia que tinha 20 do milionário na defesa do Flamengo. Você queria que o Flamengo sufocasse na altitude? Porra, eu não li isso, cara, sinceramente. Porque, cara, não tem condição. É outro jogo, cara. É a mesma coisa quando o Flamengo joga ali, naquela questão do campo sintético. Campo sintético é outra parada, cara. O professor tava aí, o professor que fez o pós-jogo com a gente, Sebastian Rocha, foi treinador, cara. Gente, o cara foi treinador do Flamengo em 1997. Tá acostumado. Falou pra gente, altitude é outra parada, cara. Vocês não podem relativizar. Ah, mas, pô, não, peraí. Ah, que não sei o quê. Gente, altitude, cara. Altitude é altitude. Tem, não é um jogo normal. Não é um jogo a nível do mar. O que a gente pode falar é que, por exemplo, Matheus, concordo com você. Vina errou todos os passes. Vina foi muito mal na partida. Teve erro do Pulgar. Pulgar escorregou. Acontece, entendeu? Acontece a situação ali. Dele escorregar. Não deveria ter escorregado. Escorregou. Deu de tornozelo na bola. A gente falou isso tudo aqui, entendeu? Agora, não pode chegar e relativizar altitude, cara. Como é que o Flamengo vai se focar? 30 do segundo tempo. O Flamengo toma o gol e quase toma a virada. Porque não tinha mais fôlego, cara. Quando o jogador joga no estúdio, eu tava falando isso com alguém hoje, eu não lembro com quem. Cara, até o teu pensamento fica diferente, cara. Seu pensamento fica mais lento. Porque você tenta puxar o ar, o ar não vem, cara. O ar não vem. E aí você começa a ter dor de cabeça, porque você tá tentando respirar e não consegue. Cara, só quem já passou pela experiência de altitude sabe o que é. Cara, é diferente. O Flamengo ia sufocar como, Júnior? Como? Tava morto. O Flamengo tava morto em campo. Ah, Ronaldo, 11 contra 10. Beleza, 1 contra 10. Mas os 11 do Flamengo tavam mortos. E os 10 do milionário tavam voando em campo. Não, mas peraí, Ronaldo. Peraí. Se a gente avaliar bem, tava 10 contra 10, né? Desde o início do jogo. Porque o Vina e nada foi a mesma coisa no jogo. Ah, é. O Vina e nada foi a mesma coisa. 10 contra 10. 10 contra 10, pô. O Vina tava mal. Mas eu entendo... Quer dizer, eu tento entender o seguinte. Pro Vina ficar aquele tempo todo, é porque o Estão Lucas não tinha condição de jogo nenhuma. Entendeu? Porque, porra, não é possível. O Vina fazendo merda atrás de merda e o Tite deixando ele em campo. É inconcebível na minha cabeça. Só uma coisa tem explicação pro Vina ficar tanto tempo em campo. O Estão Lucas não tinha condição de jogar. Só isso. Porque, porra, nada explica. Entendeu? Aí, porra, aí ia fazer o quê? Botar o Estão Lucas? Então ia botar o Everton Araújo. Pô, o Everton Araújo e o Estão Lucas do Varela. Meu Deus, cara. Essa daí ter segurado o tempo que segurou o Vina. Nem Freud explica. Nem Freud explica. Nem Freud explica. Todo mundo viu. Todo mundo viu que o Vina era pra sair um intervalo. Mas vai fazer o quê? É complicado demais. Complicado demais. Mas um abraço aí pra vocês todos aí que estão aí comentando. A gente vai ler vocês aí, tá bom? O David Schering. Tamo junto, Leline. Valeu. Apolo Rubro Negro. Boa noite, Anubucã. Triste estar sendo ver lives dos YouTube mentindo e fazendo fake pra ganhar mídia. Vocês, sim, fazem uma live sincera sem mentir. Por isso que não tem ninguém aqui, Apolo Rubro Negro. Por isso que não tem ninguém aqui. Porque eu poderia ter botado uma capa aqui bem chamativa. E aí ia ter aqui 5 mil pessoas sobre esse assunto aqui. E a novela de Maria? Você tem notícia recente? Ele não quer jogar no Brasil, Matheus de Castro. Ele não quer jogar no Brasil. Tá cheio de youtuber aí falando do Di Maria no Flamengo. Gente, vamos acordar pra vida, cara. Di Maria não quer ser da Europa, não, cara. Tem a declaração que ele não quer vir pro Brasil. Eu vou falar de Di Maria pra quê aqui, Matheus? Não. Isso aqui é o... Não sei se é a sua primeira vez aqui. Pela sua foto, eu não sei. Talvez você estivesse já escrevendo no chat em algum momento sem foto. Talvez seja a sua primeira vez aqui. Não sei, tá? Se é a primeira, se é a segunda, a terceira, a décima. Seja bem-vindo aqui no canal do Bucã. Mas aqui, cara, a gente não fica nessas noticiazinhas, não. Entendeu? Eu sei que tem canal aí que vive de trazer 10 jogadores. A cada duas semanas tem live aí que põe 10 jogadores no Flamengo. Mas aqui não, irmão. Porque isso aí, cara. Isso aí é só pra fazer... Como o amigo acabou de falar ali, o Apolo. Só pra fazer... Pra fazer notícia. Porque, cara, Di Maria não quer vir pro Flamengo, não. Posso te garantir isso. Se você quiser, eu pego a matéria aqui do jornalista de Portugal que afirma que Di Maria não quer vir pro Brasil. Eu pego aqui e te mostro. Tá bom? Posso procurar aqui, que me mandaram isso. Tá bom? Mas, cara, esquece Di Maria, cara. Não. Vamos fazer uma live amanhã, Ronaldo. Amanhã nós vamos fazer uma live. Amanhã nós vamos colocar mais 3 mil pessoas aqui. Di Maria no Mengão. Estádio. Até o mês que vem, terreno será comprado. Pronto. Vai dar 3 mil pessoas aqui. É isso que vocês querem, né? A gente não consegue, galera. A gente não consegue enganar vocês, porra. A gente está no sufoco, precisando de audiência, de visualizações, de dinheiro. Mas o nosso caráter está acima de qualquer audiência em cima de mentira. A gente respeita muito vocês. Vai lá, Miriti. Pode ir, Ronaldo. Vai embora. Ai, ai. O Craver aqui. Tem canal dedicando horas pra falar de Di Maria. Ah, cara, aí é... Cara, eu não tenho gerência nos outros canais. Cada um tem o seu canal. Faz o que quiser. Fala o que quiser. Enfim, quiser falar de estádio, quiser falar de jogador, como o Guilherme botou aí, Di Maria, Wallace, Wendel, Balotelli. Cara, cada um faz o que quiser no seu canal. Aqui, a urubucã é um pouquinho diferente. A gente é impopular. O urubucã é impopular. Porque aqui tem opiniões sinceras, sinceras, e que nem sempre vai agradar as pessoas. Porque aqui a gente fala, e muitas das vezes a gente desce o porrete. Entendeu? Então, desce o porrete no que está acontecendo. Desce o porrete em relação, quando eu digo a crítica. Às vezes a gente, como alguns podem falar, a gente passa um pano. Mas não é um passar um pano. A gente tenta vir num tom mais leve. Porque senão, cara, senão a gente vai ficar o tempo todo sendo ranzina. Pô, ó céus, ó vida, ó azar, tudo está ruim. Pô, a gente não quer botar fogo, não, cara. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. E falar isso aqui é Flamengo, Lelini? Olha, você já agradeceu hoje, Lelini? Você já agradeceu hoje, Merititi? Você não é botafoguense? Você já agradeceu? Tem um vídeo rolando nas redes sociais. Eu botei até no grupo de membros. Eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo rolando de um cara, torcedor do Botafogo, que ele diz que ele foi para lá já sabendo que ia perder. Maicon. Maicon Suleman. Ele fala que ele vai lá pela resenha. Eu vou colocar aqui para vocês aqui. Cara, vocês têm que agradecer. Olha, eu não, graças a Deus, eu não sou botafoguense. Graças a Deus, eu nasci Flamengo, de família flamenguista. Mas já pensou se vocês fossem botafoguenses? Mas ele foi sozinho? O Paulo Massada também foi? Não, não. Eu não conheço esse cara, não, aqui. Eu vou botar o vídeo para vocês verem. Maicon Suleman, você falou? Maicon. Não, dá um arroba dele do TikTok. Eu vou botar aqui para você ver. Não sei quem. Maicon Suleman e Paulo Massada, pô. Aí, na moral, vou dar um papo para vocês. Eu já sabia, pô. Eu vim por causa da resenha. Eu vim só para tomar um gel. O Botafogo é isso aí mesmo, cara. Eu já sabia. Eu vim por causa da resenha, cara. É tempo ruim o tempo todo. O Botafogo é isso aí, cara. Se pensar que vai ser feliz aqui, nunca. É só tristeza. É 44 anos de tristeza, pô. Eu vim por causa da resenha, cara. Tá vendo? Vocês têm que agradecer, cara. O cara falou, pô, eu vim pela resenha. Aqui é só tristeza. O cara já sabe. O cara já vai para o estágio derrotado, gente. Meu Deus do céu. 44 anos de tristeza. Você viu ele falando? É 44 anos. E o Flamenguista. E o Flamenguista... E o Flamenguista... Ele vai pela resenha. Ele vai pela resenha. Vai para pagar caríssimo e um copo de cerveja. Ou seja, essa do masoquista é botafuguense. Vai pagar caro na cerveja. Bebe no botiquim, rapaz. Bebe no botiquim, rapaz. Para quê? Assistiu o pavoroso Botafogo e dar para pagar não sei quantos reais em um copo de cerveja, rapaz. Vai para o botiquim, oito merréis. Ouça o Botafogo na rádio, no botiquim ou na televisão, no botiquim. Para quem gastar sua graninha para sofrer pelo Botafogo e pagar caro por um copo de cerveja, rapaz. 44 anos de sofrimento, Meritinho. Imagina, 44 é a tua idade, né, Meritinho? É a tua idade, né? É, minha idade. Olha quanto você já sorriu. Bota a boca. Bota a boca. Meritinho. Meritinho, olha quanto você já sorriu nos seus 44 anos. É, cara. Quantos libertadores você já sorriu? Quantos brasileiros? Agora eu imagino o cara. Quatro brasileiros, quatro brasileiros, oito, sete, nove, dois, 2009, 2019 e 2020, vai 21. Cinco brasileiros, duas libertadores, várias copas do Brasil, um monte de campeonatos cariocas, copas e recopas, ou seja, né, Lenine? Dá nem para começar um diálogo com o clube de general severiano. O Botafogo é o seguinte, o Botafogo é um clube, sim, de muita história, muita história o Botafogo, principalmente em referência à seleção brasileira de futebol. Muita história o Botafogo. É um belo museu o Botafogo, muita história, mas pouquíssimos títulos. Ai, ai, ai. Fala aí, Lenine. Já falou tudo, a cara do camarada aí já diz tudo. Pode seguir, sim. Então, vocês têm que agradecer, ó, a mãozinha, agradecer. Obrigado, senhor, eu sou Flamengo, não sou Botafogo. Tira o tubo, você é Botafoguense, meu amigo, olha, vou falar para você. Não é fácil não, cara, não é fácil não. O Danilo Avagelar falou que tem dó dele, né? Eu tenho um amigo nordestino que ele me fala assim, quem tem dó do desgraçado fica no lugar dele, hein, cuidado. É, eu já vi falar isso também. Mandar um salve aí para Maria Rosa. Boa noite, família do Bucan. Boa noite, Maria Rosa. Também pelo seu rostinho aí. Primeira vez que eu te vejo aqui. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigado aí pela sua presença aqui no canal. Maria Rosa, estamos juntos. Olha quem apareceu aí, Lenine. Digão BZS, boa noite. Respeita a opinião de todos. Mas tem torcedor que, meu Deus do céu, o Flá não tomava gol desde o dia 21 de 1 de 2024. Aí toma um lá nas alturas e tem esse alarde todo. Vamos seguir confiante, gente. Olha aí, Lenine. Seu parceiro é lá, hein? Olha lá, vida boa. Olha lá, Ronaldo, atrás dele. Olha que vida boa. É, Digão, tá poderoso. Conheci o Digão pessoalmente, galera. Ano passado conheci o Digão pessoalmente lá em Búzios, Cabo Fri. Fui lá no Peró e fui a Búzios. Falei, Digão, quero encontrar você, quero te conhecer. E nos conhecemos pessoalmente. E entramos ao vivo lá na Praça de Búzios, ao vivo na Flaesse. Rapidinho, assim. Damos o aluno. Um abraço aí, Digão. Ai, ai, vamos lá. O Ian Benício, tô de volta, hein? Tô de volta. Tá voltando. É, só tava sumido. Outro dia eu vi lá pra aparecer ou pra mim adicionar você no Facebook. Mas eu já tenho você adicionado, tem de nada, né? Dois Ian Benício até o Irmão Gêmeo. Ian, abraço, hein? Atividade, hein? Atividade. Tá com dois perfis no Facebook. Tira o tubo. Deixa eu ver aqui. S. Júnior 93, grande bancada do Bucam. Vocês me lembram? Antiga mesa redonda dos programas esportivos da TV, nos primórdios. Parece os debates antigos da rádio AMFM. Literalmente uma live raiz. Um abraço, S. Júnior. Oh, que moral, hein? Fala aí, meu tio. Que moral, hein? Que moral, hein, S. Júnior? Oh, que moral. Valeu, agradecemos, né, Lenin? Oh, TV nos primórdios. Caramba. Me senti agora o rei das lives aqui, meu irmão. Obrigado, aí. Abraço, aí. Então, em homenagem a ele, que é fã dos programas esportivos, de TV, dos primórdios. Dá pra ver que você também é um cara raiz. Em sua homenagem, hein? Eu não sou um bom imitador, não, tá? Mas você vai entender. No maior do mundo. Mário Viana. Gol legal. Eu quero ver se alguém aqui no chat, principalmente do Rio de Janeiro, que tem, assim, por volta de 42 anos de idade, se pegaram as mesas redondas. Do José Carlos Araújo, na CNT, e o Camisa 9, também na CNT. Esse programa era por volta de meio dia, e meio com o Orlando Batista, e com o empresário do Túlio, que eu vou lembrar o nome. O apresentador, empresário do Túlio, um cabeludinho, nesse momento me fugiu. Essas foram as mesas redondas no qual acompanhei. Lá pra trás, houveram outras mesas redondas, com Luiz Mendes, João Saldanha, década de 70, 60 pra 70, chamada, acho que a Mesa Facite, um negócio assim. Essa foi a mais raiz mesa redonda no qual acompanhei. Com o José Carlos Araújo, e na CNT, uma mesa redonda chamada o Camisa 9, no qual pertencia também a mesa Odemário Toguinhol, um jornalista fantástico, muito amigo, por exemplo. recebia muitas informações, nada mais, nada menos, do que é adicionante o nascimento Pelé. Vai, Ronaldo. Vai falar logo, Lênis, não vou falar. Sabe a mesa redonda também que acompanhei muito, Meritinho? Essa do Camisa 9 era legal, mas sabe o que eu também acompanhei muito? Que era a mesa... Essa era a mesa redonda raiz mesmo, raizaça. Sabe qual é? Aqui tinha o Jonas, que depois era pastor e tinha um cara de cabelo... Jonas Santana. Jonas Santana, Jonas Santana, ele me adicionou a esse engenho no Facebook, cabelo branco, esqueci o nome dele, cara. Me adicionou a esse engenho no Facebook. Ele é flamenguista doente, está todo jogo no Maracanã ele está. Ele era o apresentador, às vezes o Jonas apresentava. E quando eles brigavam? Acho que o Jonas era tricolor e ele era flamengo. Quando eles brigavam ao vivo, ao vivo brigavam. Porra, não, então eu vou embora do programa, vou embora. Ele levantava, saiu. Esse era a raiz. Esse era a raiz. Eu já acompanhei essa mesa redonda. Eu vou embora do programa, saiu, cara. Não, era o Jonas Santana, né, Frederico? Mas quem era o cara que fazia com ele? Eu não lembro, o outro cara eu não lembro. Está vivo, tá? Está vivo. Aí, porra, ele chegou assim... Porra, não, vou embora, vou sair do programa. Porra, não pode falar, não? Então, pô, você quer dizer que o Fluminense ganha tudo, não sei o quê, tal, tal, tal. Napoleão Nascimento, valeu. Napoleão Nascimento, o raizão. Porra, mitou, hein, Silva? Meritir, eu pensei o dia que eles fossem tarotar, rapaz. Sim, qual comia na casa de noca? E o apresentador do Camisa 9, Ronaldo, o amigo aqui, me lembrou, rapaz, que o meu raciocínio fugiu. Luiz Orlando. Isso, eu não me engano. O Glauco Rabelo, o informante aqui. Abraço, irmão, saudações de bonecos. Ele era filho do Luiz Orlando. Baita narrador lá dos primórdios, lá da década de 50. Luiz Orlando fez parte da mesa redonda do filho e já faleceu, até pela sua idade. Na época, ele já era velhinho. Luiz Orlando, que foi empresário do Túlio. Ele era estilo Don King, pelo jeito de se vestir, de meter uns ternos amarelos. Ele era todo extravagante, uns ternos vermelhos. Maneirassa a mesa redonda, camisa 9 na CNP. Não existe mais mesa redonda como antigamente. Se é que existem, de fato, mesas redondas, muito por causa das redes sociais, etc e tal, Ronaldo. Acho que era filho do Luiz Orlando, histórico narrador da Rádio Nacional. É maneiro também que o S. Júnior está lembrando. S. Júnior, você quer bola rolando? Está aí o que você cria. Está lá um corpo estendido no chão. Falando em social das antigas raízes, hoje eu bati um papo, sabe com quem, no telefone? Com o Vitor, da geração 80, campeão brasileiro 83, que deu aquele carrinho, Robertinho pega e lança a dílio, convidei o Vitor, eu bati um papo com ele, ele fala, Lelini! Pô, ele abriu de mim na hora, que ele já fez live comigo. Ele vai subir comigo lá no 90 minutos, talvez terça agora, no Identidade Rubro Negra. Ele aceitou na hora o convite. O amigo aí também falou, Raiz era o Borguete e Cajuru, também, esses aí também eram. O Cajuru quase que entrou numa treta ao vivo lá, com o boxeador, ele queria pegar ele na porrada. E o Cajuru, meu irmão, quando ele pegava aquele cacetete dele lá e batia na mesa, meu Deus do céu, tem até aqui um memezinho aqui, aí, Cajuru para você. Vagabundo, é tudo vagabundo. Ele falava assim, eu vou pegar esse cacetete e enfiar. Até sair na boca, mas o Borguete era assim, ele diz, quer aí, não quer, vem aqui me pegar, vem aqui me pegar, ele falava. O Cajuru esteve correto ali naquela discussão com o boxeador, mas o Cajuru flertou fortemente com o perigo, né, Ronaldo? O boxeador estava doido para voar na carótida do Cajuru, mas o Cajuru esteve correto. A atitude do Cajuru foi legal, porque foi, de fato, uma covardia que fez aquele boxeador, já que o seu adversário estava semi-nocauteado em pele e continua massacrando o rapaz. E aí, ó, o Cajuru foi salvo pelo Silvio Luiz, para o Manuel Dias. Deixa eu ver quem mais aqui. O que que eu vou falar lá em casa? Tiago Braga. Eu sou mineiro de Patinga, eu vi centenas de jogos pela Rádio Globo com o José Carlos Araújo. Oi! É, meus amigos, grandes épocas, né? Grandes épocas boas, né? Época de rádio, rádio sempre uma coisa boa. O Hamilton Castro, mesa redonda boa também era da TVR, como é disso que o povo gosta. E Sérgio do Bocage, eu trouxe o Sérgio do Bocage aqui. Grande jornalista e grande rubro-negro, né? Eu já trouxe ele aqui no canal do Vulcano. Difícil de fazer live com ele. Difícil não por ele ser uma pessoa difícil. Difícil ele ter disponibilidade de tempo. É um cara que tem muitos convites para fazer live, tá? O Sérgio do Bocage. Tinha também o pessoal da antiga Manchete, como é que é, não sei o quê, Guedes? Como é que era o Guedes? Manchete Esportiva. Era Márcio Guedes, né? Como é que era? Márcio Guedes, Paul Stein. Outro apresentador também, um careca que faleceu. Ali eu assistia muito também, nessa época aí da Manchete, assistia muito. Eu sou de 69, tá, galera? Eu tenho 55 anos, tá bom? Era ali que a gente obtinha as informações, né, Rudi? Era nesses programas e através das rádios. Agora você dá uma clicada, você recebe tudo quanto é tipo de informação, não só do futebol, como qualquer coisa que quiserem pesquisar no mundo. Hoje em dia as coisas são muito fáceis. E o famoso jornal Rosadim, né? O jornal dos esportes. Sim. A época da contratação do Romário, da novela Contratação do Romário, eu passei sem sacanagem. Foi uma novela, o anúncio da contratação do Romário. Ficam as duas semanas colado no rádio, através do Elso Venâncio, Danilo Bahia, na Rádio Tupi, para receber a informação da contratação do Baixão. Olha aí, o Avanço Fla fala, parabéns, ótimo debate, o futebol agradece. E terminou o Palestino 0, Bolívar 4. Então, como terminou o jogo dos nossos times, né? Do nosso grupo, né? Acabou o jogo do nosso time. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para mostrar os jogos, né? Que já tem, né? Os jogos que já encerraram, né? De alguns grupos. O São Paulo ainda está faltando aí minutos para acabar. Está na... Naqueles tempos, né? Já cresce, no caso, né? Vai até os 50, está nos 49 do jogo, né? Daqui a pouco vai encerrar. Mas a maioria dos jogos, já com o seu resultado finalizado, falta também o Liverpool do Uruguai, com o Independiente del Valle. O Liverpool acabou empatando o jogo com o Independiente do Uruguai. E encerrou, tá? Encerrou aqui o Liverpool 1, Independiente del Valle 1. É um jogo também que estava em andamento, tá? E só tem ainda o jogo em andamento, o do São Paulo. Todos os jogos aqui encerrados, tá? Estou olhando aqui a tabela. Todos os jogos encerrados. O único que ainda está acontecendo é do Tagério de São Paulo, mas falta um minutinho. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Quase o empate aí do São Paulo. Os 50, está quase o empate. O goleiro do Tagério salvou aqui, no finalzinho da partida, quase o São Paulo empate. Nós vamos lá mostrar a tabela aqui para vocês, meus amigos. Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem, né? Deixa eu ver aqui como é que está. Vou botar aqui em tela cheia. E vou dar uma aumentada aqui para vocês verem os grupos da Libertadores. Então, vou botar aqui como... como a primeira rodada, né? A primeira rodada já iniciada. Só um minutinho. Meriti e Lelini. Tá? Dez segundinhos. Vai espirrar. Até ele espirra. Da crise de espirro no Ronaldo. Ai, ai, pronto. Não é a crise de espirro? Não é o espirro? Não. Não? Não era, não. Não, rapaz. Será? Tá. Por isso você mutou, né? Não pode ouvir. Chegou o lanche. Não, tinha um bicho voando aqui, porra. Me atrapalhando. Sabe esse bicho voando aqui? Eu estava na parede aqui. Dei uma paulada aqui. Ah, calor. Esse barata voadora? É a barata voadora? Não, não era barata, não. Sei lá que porra de bicho é esse? É bicho de calor. Hoje está quente no Reimerity. Se está quente em Volta Redonda, imagina aí onde nós mais no centro. Mais quente ainda. Vamos lá. Está aqui, ó. Colo Colo, o líder do grupo do Fluminense. Tá? Colo Colo 1x0 no Serro Portém. O Alianza Lima 1x1 com o Fluminense. Colo Colo 1x0 no Serro Portém. Próxima rodada, Fluminense Colo Colo. Tá? Fluminense jogando no Maracanã, terça-feira, 9 horas. Olha aí. Fluminense tem que vencer, né? O Colo Colo. O Colo Colo está liderando o grupo. O Alianza Lima joga com o Serro Portém. Tá? Beleza. Esse aqui é o grupo do Fluminense. Vamos aqui no grupo B, onde tem o Tajeres. Vamos ver aqui só se terminou aqui. Tajeres e... Ah, não. Estou aqui. Está aberto aqui. Terminou, tá? Fim de jogo. 2x1. Tá? 2x1 terminou. O Tajeres venceu o São Paulo. Aqui está tempo real, mas já acabou. Então, o Tajeres é o líder do grupo. Três pontos. Barcelona de Guayaquil, um ponto. Cobreçal, um ponto. E o São Paulo, zero. O São Paulo inicia a Libertadores com derrota pro Tajeres. Tá bom? Próxima rodada do São Paulo. O São Paulo enfrenta o Cobreçal. Cobreçal, que é o aspirante, né? O novato aí na Libertadores. Joga quarta-feira que vem no Morumbi. E o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Tajeres. O Barcelona de Guayaquil tem um ponto. Os times que deixaram de marcar a ponta vão ter que vencer em casa aí, porque senão complica. Grupo C. Grupo do Grêmio. The Strongest é o líder, né? Da competição. Vai jogar na casa do Estudiantes. Vai jogar aqui. Eu quero ver esse jogo aqui, Estudiantes e The Strongest. O The Strongest é forte lá na Bolívia, lá no Morro. Eu quero ver fora do Morro. Vai tomar uma raquetada do Estudiantes. E o Grêmio joga em casa com o Atchupato do Chile, se eu não me engano. O time é do Chile. O Grêmio precisa vencer, hein? Terça-feira que vem. Porque está com zero pontos. É o último colocado aí no seu grupo. Grupo D. Junior Barranquilla, Universitário, LDU e Botafogo. Bom, o Universitário ganhou do LDU. Botafogo perdeu para o Junior Barranquilla. A próxima rodada, Junior Barranquilla e Universitário. Os dois que estão com três pontos aqui jogam entre si. E o LDU joga com o Botafogo. Como eu falei ontem, o Botafogo, meus amigos, se perder para o LDU, já está com o pé na sul-americana, hein, Botafogo? Já está com o pé na sul-americana se perder para o LDU. Jogo fácil, não. Vai pegar altitude o Botafogo na quinta-feira que vem, 7 horas da noite. Grupo E, o grupo do Flamengo. Chegamos no grupo do Flamengo, meus amigos. Olha aí, o Bolívar, líder do grupo com três pontos. Pintou o campeão da Libertadores. Aí, o Bolívar, três pontos, um jogo, uma vitória, quatro gols marcados, quatro gols marcados, zero sofrido. E o Palestino, né, na última colocação. O Flamengo e o Milionários empataram no 1, está aqui. 4 a 0, mas não foi na altitude, não, hein, gente. Não foi na altitude, não. Foi lá na casa do Palestino. 4 a 0, Bolívar. Meritilha, Lina, eu só vou falar para vocês o seguinte. Se o Bolívar fez 4, o Flamengo tem que fazer 8, hein, no Palestino. Atividade, hein, Flamengo? Menos de 2 a 0 não comemora, hein. Menos de 2 a 0 não comemora. Se o Bolívar meteu 4, o Flamengo tem que fazer também aí, no mínimo, 3 a 0 nesse time do Palestino. Time fraco do Palestino. Apesar que, nesse jogo aqui, teve um jogador do Palestino expulso com 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Isso também influencia no resultado. Próximo resultado, próximo adversário do Flamengo, o Palestino, que teve o zagueiro Ivan, alguma coisa expulso. Flamengo e Palestino. O Bolívar joga com milionários. Ai, são milionários desde criança. Ai, milionários, tira um pontinho do Bolívar. Torcendo para o milionário tirar um pontinho do Bolívar. E o Flamengo e o Palestino. O Flamengo tem que fazer saldo no Palestino. Alô, Tite. Alô, Flamengo. 1 a 0 é goleada? Não, hein. 1 a 0 eu vou gritar aí na live, hein. Eu quero uma vitória com gols na quarta-feira no Maracanã. Ah, Ronaldo, tem jogo, maratona de jogos. Maratona é o baralho. Eu falei baralho. Baralho é aquele jogo de carteado. Maratona é o baralho. Quero goleada no Palestino. O Flamengo precisa fazer saldo de gols. Bolívar já está com saldo de gols aí grande. O Flamengo tem que fazer saldo no Palestino. 3 a 0, hein, pelo menos, hein, Flamengo? Atividade. Grupo do Palmeiras. Grupo do Palmeiras, Meritileline. Todo mundo empatado com um ponto. São Lourenço empatou com Palmeiras. Liverpool empatou com o Independiente Del Valle. Todo mundo com um ponto. E aí, está aqui, ó. Palmeiras e Liverpool. Independiente Del Valle e São Lourenço. a próxima rodada aí do grupo do Palmeiras. Só para deixar aqui adiantado, o Flamengo joga com o Palmeiras no domingo. Depois enfrenta o Bolívar, lá na altitude. E o Palmeiras, antes do jogo com o Flamengo, também vai pegar altitude. Só que a altitude do Independiente Del Valle. Olha aí que bacana. Estão dizendo que o Flamengo ia poupar para pegar o Bolívar, porque joga na altitude. O Palmeiras vai poupar também, porque vai jogar na altitude. Eu vou dizer para vocês, hein. Força máxima contra o Palmeiras. Força máxima contra o Bolívar. E quem estiver morrendo, que fique em casa, hein. Quem está morrendo, quem não consegue correr, que fique em casa. Não desce para o play, não. Se está no play para brincar, é para jogar sério. Vamos aqui no grupo do Atlético Mineiro. O Atlético venceu 4x1 Caracas. Rosário Central 1x0 no Penharol. Próxima rodada, Atlético Mineiro e Rosário Central. Os dois com três pontos aqui, ó. O Atlético podendo aí fazer seis pontos na segunda rodada e disparar aí na classificação. Penharol joga com Caracas. Penharol vence o Caracas aqui. Esse Caracas aqui é a baranga do grupo aqui. Vai perder para todo mundo. Depois aqui no grupo do River Plate, Nacional do Uruguai. Três pontos, River Plate. Três pontos, Depontivo Tátira. E Libertar zero pontos. Está aqui. Próxima rodada, o River joga com o Nacional do Uruguai e o Libertar com o Depontivo Tátira. Os dois que estão em primeiro jogam aí. Meritileline, fique à vontade aí para dissertar, para falar sobre o que vocês quiserem aí. Passei aí a tabela da Libertadores. A galera chegou agora aí na live. A galera que estava vendo os jogos aí do Flamengo. Você que chegou agora na live. Você já deixou o teu like? Então suba um like aí. Deixa o like na live aí. fortalece o Cana Arubucã. Meritileline, vamos falar para vocês as previsões de cada grupo da Libertadores. Não estou brincando. Do grupo do Flamengo. Vai lá, Meritileline. Zé, Ronaldo. O Flamengo largou mal. Largou com derrota. Mas largamos com empate até inesperado na Colômbia, independente da altitude. Seu Flamengo, por acaso, de fato, almeja, ambiciona ser o primeiro colocado do grupo, de preferência ainda ser, já que ainda estamos na primeira rodada da Libertadores da América, o primeiro lugar em geral. O Flamengo, a partir do empate contra o Milionários, não pode ter, não pode ficar de mimimi. O Flamengo, quer dizer, mimimi não. Deixa eu ir melhor. O Flamengo não pode flertar com a falta de sorte. Eu dispararia. Ou seja, com empate contra o Milionários, o Flamengo, a partir de tal, o Flamengo vai ter que começar aí com sua força máxima, com a força máxima com o Bolívar na Bolívia. Na Bolívia. É complicado que é Bolívar. E Bolívia, vamos lá. O Flamengo, com a força máxima, contra o Bolívar, contra o Bolívar, na Bolívia, na altitude, já será complicadíssimo batê-los por lá. Imagine o Flamengo com um time reserva, ou misto, como queiram definir. O Flamengo agora é faca nos dentes, com o que temos de melhor para tentarmos ser o primeiro colocado do grupo, e de preferência, o primeiro colocado em geral, abrangendo todos os grupos da Libertadores da América. Já que o Flamengo largou de forma inesperada, empatando com o possante milionário. Está no mudo, Lelene. Está no mudo. O Rafa colocou um comentário muito interessante aí, pertinente. Tem que golear, concordo com o Rafa. Tem que meter goleada nesse palestino aqui, aproveitar a situação. Nitidamente é um time fraco. Eu vi um pouco do jogo, mesmo eles ainda com 11 contra 11, é um time muito limitado. Muito fraco, muito fraco. E outra situação. Bolívar começou bem, 4 a 0 fora. Não é só o fato de estar com um a mais, até mesmo porque, que antes de estar com um a mais, já vinha sendo melhor, já vinha vencendo o jogo também. Não vi a expectativa ali, perspectiva do palestino tentar a reação. É um time mais organizado, o Bolívar. E fora de casa. Então, o Flamengo, entre qualquer dúvida que tiver, a situação, no mínimo, mesmo a gente não gostando, tem que trazer um empate, que se faz a diferença dentro de casa. E vence o Bolívar dentro de casa. Mas eu estou com uma expectativa, Ornaldo, eu estou com uma intuição que o Flamengo vai nos surpreender, e vai surpreender o próprio Bolívar. E eu estou achando que, essa altitude, mesmo sendo a pior de todas aí, dessa chave aí, eu acho que o Flamengo vai surpreender, vai vencer, e vai vencer bem o Bolívar lá dentro, tá? Estou com essa intuição, até mesmo porque, partindo do princípio do sortudo do Tite, que até mesmo com a seleção brasileira, ele foi lá e venceu a seleção da Bolívia na altitude, jogou na Bolívia na altitude, e venceu, se não me engano, por 5 a 0 na época, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Foi um resultado até surpreendente para tal preocupação da altitude. Então, vamos torcer, vamos torcer, e eu acho que o Flamengo, apesar de ter trago somente um ponto nesse primeiro jogo da estreia, poderíamos ser voltados com 3, ainda vai dar bom, vai dar bom, até mesmo porque eu estou vendo muito empate aí de clubes importantes, que, na minha opinião, poderia ter chance também de terminar em primeiro, em chaveamentos aí, para aquela famosa vantagem que a gente tem, que quando se termina bem, em primeiro, nos grupos, no contexto geral, a gente tem a vontade de jogar o segundo jogo em casa, na fase mata-mata. Ronaldo, me deu um branco, não existe pergunta boba, boba é quem não pergunta, me lembra aí, como que é o critério mesmo para a oitava, quarta, é sorteio, ou é cruzamento de chave? Então, os primeiros colocados vão jogar contra os segundos, mas é um sorteio que é feito. É sorteio, né? É sorteio. Antigamente, antigamente ele fazia, o melhor primeiro jogava com o pior segundo, hoje não, agora é sorteio. O primeiro... Na minha era assim, o Flamengo é do grupo, por exemplo, a Gal é, vai jogar o primeiro, joga contra o segundo do grupo A. Não, não, ele vai jogar com algum segundo sorteado, entendeu? Ele vai jogar... Os primeiros jogam com os segundos dos grupos, mas o segundo do grupo é sorteio, pode cair qualquer... Quem ficar em segundo pode cair qualquer outro. Vamos ter que esperar a definição que vai ser primeiro e que vai ser segundo. Aí depois, se eu não me engano, aí cai a chave, entendeu? Aí depois cai a chave. Primeiro, primeiro faz o sorteio, aí depois o que cair vai a chave, entendeu? E aí, lógico, se ficar em primeiro, a vantagem é jogar sempre em casa. Quem fica com a maior pontuação dentre os primeiros tem sempre a vantagem de ficar em casa. Então, por isso que a galera estava revoltada, porque quanto mais pontos você faz, você vai ficar em primeiro, mas você entre todos os grupos, são oito grupos. Se você for o primeiro com o maior número de pontos dentre os oito grupos, você tem essa vantagem de jogar sempre a última em casa. É isso aí que eu quero, é isso aí que eu estou querendo. Isso aqui todo brinco que é, Lelene. Deixa eu dar um abraço aqui para o Tonho Marinho, que ele fala, Ronaldo, todos as noites aqui, Maceió, Lagos na área, o Nordeste não tem vez? O que é isso, Tonho? O que a gente mais abre aqui os braços e abraça é o pessoal do Nordeste. O Nordeste, a gente está no Paranhão e te fala todo dia com um amigo aqui, o amigo aqui que é do clube de membros, o Palácio aqui. Você que está todos os dias aqui, mas eu confesso para você, é a primeira vez que eu vejo você escrever no chat. Você pode, de repente, estar todas as noites e não escrever no chat. Se não escrever, eu não tenho como saber que você está aí, amigo. Você tem que escrever mensagem no chat. E mais, ainda vou te dizer outra. se você marcar o arroba do canal e tem que botar o nome do canal certo, Urubucan com M no final. Você tem que marcar aqui. Você marca aqui. Você põe aqui. Arroba Urubucan com M no final. Porque com N não fica destacado. Se você põe essa aqui, a arroba e esse nome no chat aqui do YouTube, porque eu fico com o chat aberto. Eu tenho dois chats abertos. Eu tenho o chat desse programa que a gente usa e o chat ali. Vou mostrar para você. E aí eu consigo ver quando você marca o arroba Urubucan ou se você só coloca o Urubucan. Fica destacado para mim. Fica laranjinha. Aqui, vou mostrar para você. Isso é legal para a galera ver, para a galera saber. Aqui, o Caio Molina botou o Urubucan. Fica laranjinha para mim. Fica em destaque, entendeu? Aqui, vamos aqui. Ei, Dernima. Aqui, outra aqui de Alagoas. Desde a época de Urubucan nas segundas. Aqui, marcou o arroba Urubucan. Fica laranjinha, entendeu? Deixa eu ver quem mais aqui. Se alguém botou aqui, você vai ver. Aqui, olha. Sérgio Salve Urubucan. Aqui, a Elis Duarte. Vamos fortalecer o canal Urubucan. Não é porque ela é moderadora, não. É porque ela citou o meu nome. Se você cita o meu nome, fica destacado, entendeu? Meu nome, que eu digo o nome do canal. Olha o Rafa. Aqui, olha. Arroba Urubucan. Arroba Urubucan. Mas se você botar só o nome Urubucan, tem um amigo aqui que botou. Só Urubucan e ficou destacado. Deixa eu ver aqui, olha. O Eider aqui, botou. Não, ele botou o arroba. Aqui, olha. Está aqui. O Caimolina. Boa noite Urubucan. Ele só botou Urubucan, nem botou o arroba. Fica destacado para mim. Então, a galera aí, que quiser, escreve a mensagem. No final, coloca o Urubucan. Aí, fica laranja. Fica destacado. É chamativo, entendeu? Fica mais fácil de ler. Tá bom? Então, meu amigo, Tonho Marinho aí, dizendo que eu não leio a galera. Leia a galera sim, Torrio. Leia a galera sim. A galera do Nordeste, a galera do Sudeste, a galera do Centro-Oeste. Aqui no... Ah, meu amigo, aqui a Urubucan é de todo mundo. Até se você for fora do Brasil, como hoje eu não estou vendo aí, mas ele está sempre aqui. Teve um pouco afastado, problemas pessoais que todo mundo tem. O nosso amigo lá do Japão, que eu não vi ele hoje ainda aí no chat, não. Já não vi no chat, não. Entendeu? Aí a galera está botando aí, Urubucan, Urubucan. Agora ficou aí. Agora vai todo mundo pôr. Aí, todo mundo, entendeu? É. Exatamente. Aqui, ó. O amigo Roberto Oliveira falou aqui, ó. Maceió em peso aí, ó. Maceió em peso, está vendo? Galera do Zagalho. Conhece? Conhece o Maceió, Ronaldo Meritinho? Eu conheci lá. Não, não conheço o Maceió, não. Acho que a próxima aqui é o Maranhão, o Maceió, se não estiver enganado. Eu dei, eu dei. Aí, ó. A galera, como é que a galera veio? Ih, rapaz, agora todo mundo veio, ó. Aí, 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 ó. Ó, aí, ó. Rogério Minervino, Roberto Oliveira, Série Série, Rúdio Rafael pedindo fora Gabigol, Gustavo Gélio, Michael Jonathan. Não falo no chat, mas estou aqui todas as noites. São de Sergipe. Valeu, Michael Jonathan. Aí, ó. O Osias. Ó, o Osias montou a mensagem mais alguma coisa aqui, ó. Lipe Futigol, a Yorubuzão, está vendo? Adriano Florencio de Amazonas. Fica destacado, está vendo? Fica destacado para mim. Aí, o que eu faço? Todo mundo laranjão. Fica destacado ali. Fica destacado ali. Eu venho aqui, né? Já vi que está destaque ali. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Eu coloco você destacado aqui, entendeu? Eu vejo lá e coloco aqui no programa aqui. Ali é o YouTube. Esse aqui é um outro programa, não tem nada a ver com o YouTube. O programa que eu estou usando aqui não tem nada a ver com o YouTube. Então, a gente tenta conciliar um com o outro. Beleza, Tonho? Fica triste, não. A gente dá moral aqui para todo mundo, tá bom? E, Leline, quando você estava falando o comentário, eu estava rindo, perdão, né? Porque, cara, os caras do Superchat, esses caras são demais. O Silvanelis, quando você está falando, me solta essa. Fazer saldo com o Tite e acreditar no Curupira. Meritir, Leline, faz lá. Não, independente até do pragmatismo do Adenor como técnico, de fato, ele é um técnico bem pragmático, não é isso, Silvanelis? Pelo que eu observo, ou melhor, pelo que eu venho observando, esse time do Palestino é fraquíssimo, pavoroso. Ou seja, independente do pragmatismo do Adenor, eu acho que o Flamengo passará por cima sem tomar conhecimento, porque ele é Silvanelis. Não dá sequer para abrir um diálogo técnico entre o Flamengo e o Palestino. Mas o Flamengo vai passar o trator no Poçante Clube Chileno. Ó, o Bolívar, ele é uma SAF, ele é do Grupo City, provavelmente é a base da seleção boliviana, porra, que informação sensacional, o que é a Bolívia, com todo respeito, principalmente ao país, na fila do pão. Fala aí, Leline. Mas na contrapartida, tem uma matéria aqui, que os melhores saldos de gols na história foi com Jorge Jesus, 2019 e 2020, 82 gols, mas o Tite, ele tem 33 gols de saldo após 24 jogos, tá? O Tite é marcado aqui, numa matéria rapidamente falando aqui, que ele tem a menor média de gols sofridos entre os técnicos do Flamengo, isso fazendo comparativo e número de jogos até o momento, tá? Então, por um lado, a gente pode ficar um pouco desanimado, como diz aí o Silvanelis, em termos de saldo de gols, mas, por outro lado, tem também o saldo positivo em tomar poucos gols. Mas o saldo de gols do Tite, com o Flamengo até agora, é muito positivo, tá? E o saldo de não tomar gols também é bem positivo. Então, há um contrabalanço aí, tá, Silvanelis? Mas eu vou falar uma coisa pra você, Silvanelis. Dá pra fazer gols, dá pra fazer gols. O Tite tem uma fama de ser retranqueiro, como todo mundo acha, e eu não concordo, não. Eu admito que algumas vezes, quando ele faz 1x0, ele torna-se um pouco mais, um técnico mais seguro, né? Precavido. Ele é um técnico que ele parte, o primeiro critério dele é a segurança, a recomposição, tá? Mas é uma recomposição com inteligência, e as saídas de bola do Flamengo têm se progredindo muito, têm sido progressivas. O Flamengo tem saído rápido pro ataque. A gente não pode desanimar somente por conta desse empate ali. Existe um fator altitude que a gente tem que pesar a mão, não tem como, galera. A altitude é terrível, terrível. Pode acreditar, é terrível. E o time do Flamengo tem sido mais progressivo e mais objetivo. Mesmo com o Tite tendo essa fama de ser um técnico retranqueiro. Silva Nelis, vou até falar pra você. Antes o Tite fosse o retranqueiro que todo mundo, a maioria aí, falam. Porque se o Tite tivesse sido retranqueiro, como você e muitos falam, nós não teríamos saído pra Croácia na última Copa do Mundo. A gente ganhando de 1x0, seleção toda lá na frente, porra. Faltando poucos minutos pra acabar o jogo. Isso é técnico retranqueiro? Não é. Tá bom, Silva? E o Tite desequilibrou a seleção brasileira defensivamente porque eu acho que faltou um pouquinho de convicção do Tite. Por quê? Porque muitos, me refiro à torcida brasileira, exigiam a escalação do Vinícius Júnior e o Tite colocou o Vinícius Júnior no time, começou a Copa com o Vinícius abrindo o meio campo da seleção brasileira, realocando o Paquetá pro setor, por exemplo. Ou seja, o Tite de fato é um técnico pragmático, faz 1x0, vem pra meia guarda, isso é óbvio. Agora, disparar que o Tite é Joel Santana, Celso Roit, aí tira o tubo total. Abraço aí, Silva. Deixa eu ler aqui o pessoal, Merit, e aqui ó. O Banido, de 99, fala, assistindo o Urubucan de Rorãi, mas tá chovendo, valeu. O Banido, de 99, tamo juntos. Henrique Fernandes, o Flamengo tem que poupar contra o Nova Iguaçu, aí ó, botou aí, arroba Urubucan. Acho que vai poupar, concordo, concordo. Bruno Jalobo Chaves, Flamengo já deu uma goleada nesse Palestino em 2017. Felipe Costa, Flamengo tem obrigação de golear o Palestino Maracanã, tinha horroroso, Merit. Comporto, concordo, é, é, mas como é goleada? Jorge Lima Chaves, sou fã do Castro, porque ele me assemelha ao Rui Porto, sou da época do Valdir Amaral, sou frima no arquibancar do Maracanã com Botafogo, no ataque Jairzinho Roberto e Paulo César, não sei se isso aí é bom, hein, se eu assemelhar com o Rui Porto, hein, Jorge, mas um abraço. Porto, baita jornalista, Castro, baita jornalista, pai do narrador Rob Porto. É, mas o Rob Porto não é botafoguense, Merit. Botafoguense. O Rui Porto, ele tá ali no profissional ali, mas ele é botafoguense, muito botafoguense, o Rob Porto. Já vi em canais botafoguense, eu já ouvi em canais botafoguenses comentando sobre o Botafogo. Ele arrumou emprego na Band, aí tá ali na maciota. Por isso que eu falei, se o Rob Porto é botafoguense, o Rui também deve ser botafoguense, entendeu? Muito botafoguense. O Sérgio Maurício também é muito botafoguense, tá, Ronaldo? O Sérgio Maurício também é outro botafoguense, muito botafoguense. Mas um abraço aí, Jorge. Estamos juntos, estamos juntos. Por isso que eu falei, que eu não sabia se era muito bom, entendeu? Não, esse jornalista, grande jornalista, eu sei, entendeu? O Jandoir Brito. Ronaldo, como eu faço para me tornar membro do canal, meu amigo? Então, eu vou botar o link, tá? Quando você entra lá na página inicial do YouTube, aparece lá, seja membro. Mas quem tem iPhone, parece que não aparece. Então, eu vou colocar o link aqui, aí é só você clicar nesse link, vou deixar ele fixado aí na live. Às vezes eu esqueço de colocar, gente. Aí, pô, é tanta coisa que eu faço ao mesmo tempo que às vezes eu esqueço. Eu vou botar aqui o link fixado, aí é só você clicar no link que você consegue virar membro, tá bom? Aí tem vários planinhos aí que você quiser fazer e tal, entendeu? Tem de R$2,99, R$7,99 e R$14,99. Aí você escolhe aí o que te agradar mais, o que você quiser contribuir mais, entendeu? Fica à vontade aí, entendeu? Qualquer plano que você fizer está ótimo, que ajuda aqui o canal, tá bom? Tá fixado aí, se você agora entrar agora no seu YouTube aí, lá em cima, lá em cima tem lá, seja membro. Você clica ali, aí tem um link. Vai clicar ali, aí vai aparecer, tá? Os planos para ser membro aqui do canal. Tá certo, Jandoí? Obrigado aí, estamos juntos, tá bom? Vamos lá aqui, continuar lendo. A galera, eu vou passar para vocês, o João Vitor fala, boa noite no Vulcã, no jogo de domingo, força máxima, vou poupar para a Libertadores no mês de semana. O Meritirinho e o Nivó, já vão falar isso para você, já vão falar isso para você. Meritirinho, calma aí, você já vai falar. Eu tenho uma coisa aqui importante para falar para você, Meritirinho, importante. Digo. A Elis Duarte, a Elis Duarte, pula aqui, tá geral pegando, Heitor Ponce, amanhã eu vou comprar um bom repelente, se cuida aí. Aí, quando eu li essa mensagem, tá geral pegando, eu me animei, Meritirinho, quando ela falou, tá geral pegando, porque eu vi uma coisa hoje, Meritirinho, você vai entender. Ela falou, tá geral pegando. Meritirinho, Lelinho, deixa eu compartilhar minha tela aqui, olha só o que a gente vê na internet, meus amigos. A Poçanho, você que é fã da Paola, Meritirinho, eu sei que você é fã da Paola, mas a Poçante Débora Seco, Meritirinho, ela mandou essa. Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais? Aí o Poçante Venê Casagrande botou uns olhinhos aqui, botou uns olhinhos. Uma galera curtiu, uma galera curtiu aqui o comentário do Venê. Aí o Galeano, Meritirinho, o Poçante Galiano falou, vem, Venê, o seu momento chegou. Chamou o Venê para o Abate, olha lá, o Poçante Galiano. Quer dizer, o Venê, o Venê atirou, né? Como é que é, rapaz, me fugiu aqui o velho de cara. O Venê atirou na Débora Seco, mas que não surgiu, que não faltou uma proposta para o Venê, Meritirinho, olha aí. O Venê atirou na águia e acabou acertando um cueca. Tiro tudo total. Mirou a águia, mirou a bela ave e acabou arrumando um cueca. Aí, Meritirinho, eu vi a Elis falando que geral está pegando, eu falei, opa, será que é a Débora Seco? Porque a Débora Seco está sinistra, e depois eu vou te mostrar uns vídeos da Débora Seco, você vai curtir. Mas, enfim, brincadeiras à parte aí, meu amigo, foi só para brincar aí, para vocês deixarem o like, subir o like, estou vendo aí que o like está baixo. Pô, apenas 500 likes, é isso mesmo que eu vi aqui? Suba um like aí, galera. 620 likes. Pô, sim, temos mil e poucas pessoas aqui, metade da audiência quase não deixou o like. Deixa o like aí, deixa o like, suba um like aí no canal, por isso que eu botei essa zoeira aí. Mas responda lá, Meritirinho, João Vitor Sobreira e outros que eu coloquei aqui, que li, né, que perguntando. Força Máxima, Poupar, Libertadores, quarta-feira que vem, é com você, Meritirinho, é com você, Elis. Vai lá. E só uma correção, o nosso amigo aqui sabe muito da imprensa antiga, eu diria, um amigo me corrigiu, tentando achar aqui para dar o crédito. O Rui Porto, o Rob Porto, não é filho do Rui Porto, ele é filho do Roberto Porto. Eu fiz confusão, eu agradeço aí, meu querido amigo, por me corrigir. Eu vou falar aqui que o Glauco curte muito imprensa esportiva e sabe muito da imprensa esportiva antiga. Muito obrigado, Glauco, Glauco Rabelo, saudações de Brunegas, agora vamos ao tema. Ronaldo Castrup, vamos combinar uma coisa, sempre respeitando o futebol, pela milésima vez eu disparo, não se brinca com o futebol, futebol é imprevisível, cheio de curvas perigosíssimas, mas vamos combinar uma coisa. O Flamengo é virtualíssimo campeão carioca de futebol. E já como estamos com jogadores, no momento, eu diria, afadigados, ameaçando estourarem, não vejo por que não poupar quem estiver a 55%, a 45% ou o que for a 60% das suas condições físicas para o compromisso contra o Nova Iguaçu. Eu não vejo por que arriscar os nossos jogadores a uma contusão ou algumas contusões em cima de uma partida que vamos combinar, respeitando o jogo sempre, os dados têm que ser rolados para saber o que irá acontecer entre o Flamengo e o Nova Iguaçu, mas o Flamengo já é virtual, já dá para disparar, o Flamengo já é campeão carioca, portanto, eu descansaria, rapaziada. Espero que não vai acontecer, porque o Tite jamais daria esse mole, que os nossos jogadores não cheguem ao Tite e disparem. É, Adenor, eu quero entrar em campo, eu quero bater a foto oficial do título carioca, por favor, Adenor, espero que não tenha essa ladainha, e se por acaso houver a ladainha, o Tite estanque a questão quanto a... Eu pouparia. Olhem que eu não sou muito a favor que se poupem times, não. Eu gosto de repetição, ou de repetições de time, mas já que o Flamengo largou meio assim na Libertadores na América, eu não vejo por que não, com três gols de vantagem, poupar a rapaziada contra o Nova Iguaçu. Fala, Rô. É, essa pra mim foi a intenção, tá, João Vitor? Eu também concordo em poupar. Sou favorável a poupar, 3x0 contra o Nova Iguaçu. É jogo pra você poupar, Fabrício Bruno, é jogo pra você já fazer estreia de Léo Ortiz, continuar com o Vina, continuar com o Igor Jesus, com o Bruno Henrique, e quem mais puder jogar aí, pode colocar o máximo aí. Deixa a galera de prontidão ali, no banco de reserva, pra uma eventual emergência. Agora é o seguinte, o nosso time B, ou mesclado, tem capacidade de vencer o Nova Iguaçu. Repito, o Nova Iguaçu não conseguiu vencer o nosso time C. Então eu sou 100% favorável a poupar. Aliás, pra mim, pra mim já poderia ter poupado, inclusive no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, tá? Poderia ter poupado no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, sem problema nenhum, pra ir com o time mais forte, mais bem preparado lá pra altitude, que foi pra estreia dos Libertadores. Falando em estreia de Libertadores, Ronaldo, rapidamente aqui, que passou batido, o zagueiro do Palestino que foi expulso, o Ivan Romão, moleque, tem 17 anos, cara. Ele fez o pêlote e foi expulso, tá? 17 anos sem o moleque. E o Palestino, mesmo com algumas dificuldades aí, por exemplo, nós temos aí, que tem um alerta também, sobre o jogador do Bolívar, isso, Francisco da Costa, do qual o Bolívar hoje venceu de 4 a 0, ele é brasileiro, tá? Ele é centroavante, ele foi melhor do jogo, eu já tinha feito uma live com o Luan Ferrin, nós fomos buscar dados do jogador, Francisco da Costa, se eu me engano, ele jogou inclusive no Atlético Paranaense, ele é o jogador a ser marcado, tá? É o jogador a ser marcado, fico alerta aí, é o jogador mais perigoso do clube boliviano, Francisco da Costa, aguarde esse nome. Eu vi o atacante. Ele é o cara a ser procurado, tá? Ele é o cara a referência do ataque ali. E ele vem bem, não foi só nesse jogo, não. Ele vem bem no Bolívar há um bom tempo, ele vem sendo destaque, tá? Nós fomos buscar números de gols, de destaques, e ele é o que mais se destaca, ele jogou no Atlético Paranaense. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, é a rapaziada que está chegando, olha aí, o Digão, o BZS virou membro, aí está vendo? O amigo que pediu para ser membro, está aí, ó. O Digão virou membro novamente, estamos juntos. O Digão, se você quiser lá no grupo, você me manda mensagem, que você tem meu contato. A mesma coisa também o Rafa aí, que voltou a ser membro, que também tem o meu contato. Todos vocês aí que viram membros, tá? Tem o meu contato. O Rafa tem, o Digão tem, é só falar comigo lá, pergunta lá, se quer ir lá para o grupo de membros. Os debates estão bem bacanas no grupo de membros. Hoje rolou debate, ontem rolou debate, sempre rola debate. E dia de jogo é aquela coisa, né? Dia de jogo do Flamengo, meu amigo, aí a porrada estanca, aí não tem jeito. Aí é o dia que eu não participo, é a hora do jogo, que eu estou vendo o jogo, e a porrada estancando lá. E aí, amigo, coro comendo, coro come, vocês dois que já participaram, não sabem disso. Coro come. Eu gostaria do Rúdio de volta ao grupo, eu gostaria do Rúdio Rafael de volta. Eu já convidei, ele falou que não quer, Meritinho, eu já convidei, ele disse que não quer. Eu gostaria do Rúdio de volta lá. Volta lá, Rúdio, no grupo, alguns vão amar, eu quero você no grupo. A galera lhe aguarda no grupo. Rúdio, você é figurinha no grupo. Eu nunca soltei uma figurinha sua no grupo, não, tá? Eu jamais, jamais soltei uma figurinha sua no grupo, não, jamais, tá? Deixa bem claro. Mas você já tem várias figurinhas no grupo, volta ao grupo. Tem uma figurinha dele com o Gabigol, assim, comemorando. Eu só fico em direto. E tem mais, para quem acha que o Rúdio de Rafael é fake, ele conversa comigo, com o Ronaldo, por vídeo, ele não é fake, não. A gente conhece o Rúdio de Rafael. A gente conhece o Rúdio de Rafael, tá? O Rúdio de Rafael é fake, não. Vocês vão conhecer o Rúdio de Rafael em breve. Em breve, vocês vão conhecer o Rúdio de Rafael. Aquele grupo lá é sem condições. O Cleibe está te esperando, o Rúdio. O Cleibe está te esperando lá. Agora o Cleibe é o Rúdio. O Cleibe agora, a gente arruma um outro amiguinho, que é o poçante André Ricardo. É o Cleibe do Rúdio de Rafael. Ele arrumou o outro Rúdio de Rafael para ele discutir e debater lá. É ele, o Rúdio e o André. Hashtag VoltaRúdio. E os áudios? O André Ricardo soltou um rúdio de 3 minutos e 35 minutos. E o Rúdio tirou a rapaziada para nada e lá do grupo de Rúdio dispara. Deus que me livre voltar para aquele grupo. Tirou para nada a rapaziada. de Rúdio de Rafael. Tirou para nada. Aí o Cleibe não é. É André, te tirou para nada o Rúdio no chat. André, te tirou para nada, não tem jeito. Vamos lá, deixa eu ler aqui os amigos. Mas bem-vindo de volta aí, Rafa e Digão. Entra em contato aí no WhatsApp, qualquer hora aí. Você fala aí se querem voltar para o grupo ou não querem, mas sejam bem-vindos de volta. Está certo? O Hélder Azevedo. No Bucão, empate não foi resultado ideal com homem a mais em campo. Mas enfim, vamos buscar essa classificação para que nós tenhamos as melhores campanhas. Vamos, não tem que acreditar. O Marcos Ferreira. Fala, Marcão. Agora sim, botou o Bucão certo. É junto, tá, amigo? Você botou, na vez de botar de separado, é botar junto que fica destacada para mim. Marcos Ferreira Marques. Meritino, mora em Paulo Afonso Bahia. Um abraço aí para a galera de Paulo Afonso Bahia. Especial para você, Marcão Ferreira. Está sempre aqui no canal do Bucão. Sempre deixando mensagem, Meritino. Falando da live, ele deixa mensagem. Estamos juntos. Também um abraço aqui para a galera de Sinop, Mato Grosso. E o Cláudio Barbosa de Sá. Boa noite. Abraço para vocês. Sou de Sinop, Mato Grosso. Bacana aí. Uma galera de vários lugares do Brasil, né? Participando aqui da live. Tem uma mensagem aqui do Ebersamp perguntando o seguinte, fazendo uma pergunta para mim. Ele fala, Oi, o Bucão Ronaldo, você contrataria o Danilo? Vamos lá. O Ebersamp, assim, eu sei que muita gente, vai ser impopular o que eu vou falar aqui, tá? Vai ser impopular. Vai ter muita gente, não, o Danilo está velho, jogador velho, não sei o quê. Cara, para ontem, irmão. Para ontem. Para ontem. Eu acho o Danilo craque. Eu acho o Danilo um lateral zaço direito. Não. Mas, gente, a gente tem o Varela. A gente tem o Wesley. Porra, ontem jogou um garoto da base, o Everton Araújo. Coitado, não quero malhar aqui o Everton Araújo. É sacanagem com o moleque. Porra, o moleque entrou numa fogueira danada. O cara é meio campo. O Tite falou, vai lá, moleque, brilha lá na lateral direita, ajuda a gente. Irmão, a gente não tem lateral direito. A gente não tem lateral direito. A galera estava se iludindo aí com o Varela. Não, ó. O Varela está dando coisa. O Varela é a coisa mais água, aquele tipo, água com açúcar. Sabe água com açúcar? Sabe? Já bebeu água com açúcar? Água de salsicha, compadre. Água de chuchu. Água de chuchu. Água de chuchu, porra. Água de chuchu, Varela, porra. Você já bebeu água com açúcar, Meriti? É a mesma coisa o Varela em campo, Meriti. Porra. Então, assim, tá, tá, Ah, beleza. Tá, Varela, tá. Porra, dá, entendeu? Varela, Mateuzinho, Mateuzão, Mateus não sei das contas, que já foi embora. Wesley. Agora o outro da base já meteu o pé, o Sebastião Ocampo, que o Flamengo contratou. Não, ó, Ronaldo, esse cara aí é o cara, o Sebastião Ocampo, da base. O maluco já meteu o pé, Meriti. Já tá metendo o pé do Flamengo, lateral direito. É o Flamengo. Por isso o Flamengo teve que improvisar. Um garoto da base, o Everton Araújo, que é meia, volante, botou ali pro fazer lateral direito. O Everton, vai vir pra ontem. Ronaldo, você é fã do Danilo? Não, não sou fã do Danilo não, mas contrataria pra ontem. E se não fosse o Danilo? Se você falasse outro nome, eu ia falar que queria. Se você falar aí, eu também não acho assim, grande, lateral não. O que eu queria que o Flamengo contratasse, e agora já era, passou, o cavalo andou, foi o jogador que foi contratado lá pra um time inglês, o colombiano. O que a gente falou, eu e o Lelino aqui, Meriti, falava pra caceta desse cara. Ah, rapaz, vai me fugir o nome dele, lembra ele? O lateral colombiano. É um colombiano, colombiano, que jogava lá na Bélgica, e foi lá pro campeonato inglês agora. O lateral direito? É. Sim, sim, fiz até matéria com ele lá. É, então, os números dele são ótimos, cara. Eu queria esse. É o... É. Rapaz, o nome composto. O nome composto. Não, não é apreciado, não. Não, não é apreciado, não. O apreciado é Bagri. É um que tem 27 anos. joga na seleção, é lateral da seleção titular. Isso, Agnã, obrigado, Munhoz. Esse eu queria. Daniel Munhoz. Esse eu queria. Daniel Munhoz. Esse eu queria. Se você for assim, Ronaldo, qual lateral direito você queria? Eu indicaria Daniel Munhoz. Esse eu queria. Bons números, titular da seleção colombiana, fez um bom jogo. Não só porque é titular da seleção da Colômbia, não, não é porque é titular da seleção da Colômbia, é maravilhoso. O Varela é titular da seleção uruguai e aí é Bagri. Eu estou querendo dizer o seguinte, ele jogou bem contra o Brasil, a Colômbia jogou bem contra o Brasil, ele jogou, jogou bem, ele tem bons números nos times que ele passou. Ótimos. Eu acho o Daniel Munhoz um bom jogador. Esse eu queria. Esse eu queria, tá bom? Mas hoje, se você falar assim, Danilo, você quer? Quero. Você quer o outro que fala aí? Eu não vejo nada demais, muito marketing, mas nada demais. Um argentino aí que o pessoal jogou no River Plate, eu não vejo nada demais. Pra mim, o Munhoz é melhor que o Danilo, que esse outro maluquinho que todo mundo fala aí, um argentino aí, a Meritista, eu me esqueci o nome agora, eu tô com a... Minha cabeça é minha jureta hoje. Minha cabeça hoje não tá legal não, o Ronaldo. A galera vai lembrar aí, me ajuda aí, gente, que hoje eu tô meio mal de cabeça, que é muita coisa no meu compadro. Montiel, lembrei, o Ronaldo, lembrei. Montiel, Montiel, isso aí também eu tava com açúcar, Montiel, Danilo, pra mim, pra mim, e o Munhoz põe o Montiel e o Danilo no banco, na minha visão, tá, o Abesamp? É minha opinião, tá? Respeito a quem pensar diferente. Montiel é muito marketing e pouco futebol, na minha visão, tá? Muito marketing e pouco futebol. O Danilo falou que ele é ruim demais, eu não sei. A galera aí, não, trazer o Montiel, trazer o Montiel, não. Munhoz, pra mim, é mais jogador que Montiel e o Danilo. Mas hoje... O amigo aí falou que é ruim demais, quem é ruim demais? O Montiel, o Danilo Avelar, falou que o Montiel é ruim demais. Ele falou que... Foi a opinião dele. Ele é superestimado. Eu acho como ele aqui. Eu acho ele superestimado. O Danilo vê campeonato... Eu não vejo campeonato lá de fora, mas eu vejo ele na seleção argentina. O Montiel na seleção argentina, nada demais. Mas se você, o Eberzamp, falasse que é o Montiel, quero. Em vista do que a gente tem, qualquer um que vier, tá ótimo. Porque, porra, não dá pra jogar uma Libertadores, um time que pensa em ser campeão, botar a Everton Araújo, com todo o respeito ao Everton Araújo. Não dá pra um time querer ser campeão da Libertadores e botar a Everton Araújo, um garoto da base, volante pra jogar de lateral direito. Porra, o moleque que só faltou entregar o jogo ontem pro time do Milionários. Então, eu aceitaria, qualquer um desses aí que vocês falassem, eu tava aceitando, devida a nossa situação. Mas se você me perguntasse qual você quer, aí eu faria o seguinte, o Munhoz, o time inglês comprou, agora você vai lá pagar mais caro, porque ele tava com um preço bom, tava com um preço bom. O Flamengo pagou oito no Vina, o time lá da Inglaterra pagou oito no Munhoz, o Flamengo poderia ter comprado o Munhoz, mas enfim, né? Mas é o quê, né? É, o Varela que é o bom, o Meritir. Vai lá, Meritir, eles quiserem ficar aí nessa opinião também, quiser responder, fica à vontade, pesquisa a nossa resenha. E é sempre bom deixar bem claro, né, Ronaldo, Lenine e toda a turma do chat, que disparar, você achar um jogador superestimado, não nos leva, não significa dizer que nós estejamos querendo disparar, informar, comentar, resenhar, que o jogador é fraco, é ruim. Não, apenas achamos, né, Ruda? Alguns jogadores superestimados, mas não significa dizer que eles são ruins, que eles não têm nível pra atuar no Flamengo. Montiel, e Danilo, que também eu acho um jogador supervalorizado, superestimado. Pra quem viu, eu acompanhei ao vivo, a minha idade me permitiu, pra quem viu, Cafu, e principalmente Jorginho. Se eu quiser forçar a barra quando criança, muito criança, cinco, seis anos de idade, quatro anos de idade, Leandro, Peixe Frito, o Danilo é um jogador abaixo, muito abaixo dessa rapaziada. Mas como eu disparei a pouco, não significando dizer que o Danilo é um jogador que não tem nível pra atuar no Flamengo. Se o Flamengo, por um acaso, vier, ou até que de repente acontecerá o fato, nos surpreender com a contratação do Danilo, será muito bem-vindo ao clube de regatas do Flamengo. Tanto como o lateral direito, como atuando o nosso biolo de zaga. Ainda tem essa versatilidade o Danilo. A única coisa que me incomoda do Danilo é o seguinte, vira e mexe, ele noiva o jogador de futebol. Não acho nada disso, como acham, principalmente, no futebol europeu. Por lá, do outro lado da Poça d'Água, ele é um jogador muito bem recomendado, respeitadíssimo. Mas é um ótimo jogador, total nível para vestir a nossa camisa. Fala aí, Lerene. Ele te disse, para quem viu o Jorginho, para quem viu o Leandro e Companhia Limitada, para quem vê Varela, para quem vê o Wesley, para quem viu o Matheusinho, tanto o Montiel, tanto o Danilo seriam muito bem-vindos. Mas eu ainda prefiro também o Daniel Munhoz, sem dúvida nenhuma. É isso, entendeu, galera? A galera está falando, não, o Montiel é tipo o Varela. Mas, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu aceitaria o Danilo e o Montiel, é assim, ontem, né, ontem não, terça-feira, terça-feira, Varela sentiu, entrasse o Montiel uma coisa, é melhor do que entrar, é melhor entrar o Montiel do que entrar o Everton Araújo, é nesse sentido que eu estou falando. mas eu, se você me desse opção de escolher, eu não contrataria nem Montiel, nem Danilo, eu contrataria o Munhoz, entendeu? E alguém aqui falou que foi o Crystal Palace que comprou, se eu não me engano, o Crystal Palace é do Textor, o Textor, ó, fica só de olho grande nas lives do Urbucan e nas lives do Flamengo, tudo que o Flamengo quer, o Textor quer. O Flamengo, que é o Luiz Henrique, ele foi lá e comprou. O Flamengo pensou, não sei, dizem, eu não sei, que o Flamengo que sondou esse Munhoz aí, o Textor foi lá, não é? Tava, foi, por duas vezes, por várias vezes ele foi monitorado, o Daniel Munhoz. Isso aí ficou escancarado e nós fomos a fundo buscar, foi monitorado sim, tá? Muitos jogadores, eles negam, eles não tem que ficar falando também não, porque nós sabemos como é a concorrência, né? Às vezes você monitora um jogador e passa desapercebido, é difícil, mas possa vir a passar desapercebido para um clube ou outro e chama a atenção. Opa, deixa eu ver, eles vão lá e pegam. Ó, Munhoz foi para o Crystal Palace, Flamengo moscou com ele, moscou mesmo, moscou mesmo, acho que moscou, tá bom? O Deusmar, manda um alô para mim, está na Califórnia, valeu um abraço, Deusmar, Califórnia que, então o que, 9h45 da noite, duas horas a menos lá, Deusmar, um abraço aí, estamos juntos, tá? O Norato Aguiar, ele está falando que ele é de Sobral, Ceará, um abraço aí para a galera de Sobral, tá certo? E o Marvin Merit, eu estava rindo aqui no comentário que o Marvin falou que o Poçante, o Poçante Montiel, ele é bom no FIFA, Merit, no FIFA, no FIFA, o Monché é bom, custa 25 mil euros, aí, ó, aí, Marvin, Marvin, agora é só você, aí, Marvin, agora é só você, aí, ó, eu jogo, hein, Marvin, eu jogo, hein, eu jogo, eu jogo, tá certo? A FIFA não dá, irmão, deixa o duplo, vamos lá, deixa eu ver aqui, o superchat, falei aqui, do Rudy Rafael, aquele grupo deve fazer fila para poder pedir desculpa para mim e reconhecer que eu sempre estive certo sobre o Gabigol, eu que abri os olhos da humanidade, Merit, eu que abri os olhos, aquele grupo, se ele entrar lá, a galera vai ter que fazer fila para pedir desculpas para ele, porque ele, para reconhecer que ele sempre esteve certo sobre o Gabigol, vai lá, Merit, Olha, Rudy, olha, está muito pernóstico, hein, Rudy Rafael, muito pernóstico, muito pernóstico, olha só, Rudy, futebol, cada um tem a sua opinião, ó, você não curte o Gabigol, que é absolutamente normal, mas vários, ou alguns outros rubro-negros, curtem o Gabigol, assim são os debates de futebol, um jogador no qual você não curte, o outro curte, no qual você curte, o outro não curte, a avaliação de jogadores de futebol é muito pessoal, se nós abrangermos a questão comportamental do Gabigol, sim, aí eu concordo com você, um comportamental complicado, uma marra inacreditável, se achando um fora de série, se achando um CR7, já que estamos no tema, embora não tenhamos pautado em nosso título, ele se acha o CR7 dopado, embora o Gabigol não tenha sido acusado como um jogador dopado, contaminado, foi outra questão, agora, cada um avalia o Gabigol, como acha que tem que avaliar, cara, é sim uma boa resenha de futebol, lá no grupo de membros, alguns defendem fervorosamente o Gabigol, e outros criticam fervorosamente também o Gabigol, porque assim, pelo menos eu achando, eu acho, é um debate sobre futebol, sobre qualquer jogador de futebol, a minha opinião em cima do Gabigol, você sabe qual é, Rude Rafael, Gabigol tem todos esses defeitos de extracampo, dentro de campo, nunca foi e nunca será um fora de série, mas para a qualidade técnica que consumimos no futebol brasileiro, há uns 15 anos, quando de fato os craques se aposentaram, o Gabigol é um atacante acima, eu acho um ótimo atacante, que vive um momento técnico pavoroso, Rude Rafael, agora, para completar, ele se meteu nesse embrólio, e temos que aguardar, se ele conseguirá o efeito suspensivo, ou não, Rude Rafael, fala aí a Rude, turma nos dêem likes, vai Lenine. O Rude, ele chamava atenção, principalmente que o Gabigol não é má fase, ele é ruim de bola mesmo, e eu concordo com o Rude, eu acho o Gabigol ruim de bola, Gabigol é um abençoado, que nasceu com aquilo virado para a lua, um oportunista, oportunista no bom sentido, de estar no lugar certo, na hora certa, de ter sido decisivo, mas se a gente for avaliar o Gabigol, perto de vários jogadores, que sabem o que é bola, que vocês, que são boleiros, sabem o que eu estou falando, o Gabigol é ruim de bola, porque um cara bom de bola, ele tribra, ele tem velocidade, ele faz gol de cabeça, ele faz gol de falta, ele desequilibra, ele é um cara decisivo, não só no oportunismo, no conjunto completo, então o Gabigol nasceu com aquilo virado para a lua, e o Rude me disse uma coisa muito interessante, num bate-papo que eu tive com ele em particular, que fase é essa? Jogador de má fase é um mês, dois meses, três meses, mas dois anos, dois anos não é má fase não, dois anos é praticamente decretar que o cara é ruim de bola mesmo, e é dependente dos outros, a verdade é essa, mas eu já vi jogadores também, botando para o outro lado, para ser justo com o Gabigol também, ruim de bola para caramba, sendo dependente dos outros, e fazendo muitos gols, como o Tudio Maravilha, e lá atrás um pouco, lá atrás o Dadá Maravilha, que era ruim de bola para caramba, meu irmão, mas fazia gol para caramba, aliás, só disse três coisas que param no ar, Beja Flor, Helicóptero e Dadá, hoje ele teria que mudar essa fase dele, tem o drone e várias outras coisas, mas estou com o Rude nessa, e a galera do grupo tem que pedir desculpa para o Rude Rafael, e tem que fazer filha, que ele alertava, principalmente do qual também vim aqui, inclusive, não é, Balea Ronaldo? Eu enumerei todas as indisciplinas do Gabigol, ainda ficou faltando algumas, que eu poupei, ainda disse, vai continuar, não vai parar não, e eu posso falar, é, e eu posso falar mais para vocês, essa punição dele aí, independente do resultado que ele alcance no recurso, de ser absolvido, ou da permanência da pena, ou do aumento da pena, ele vai aprontar mais, ele não vai parar, meu irmão, 27 para 28 anos, não aprendeu até agora, palco que nasce torto, não crescer direito, deixa quieto, um abraço aí, Rude. Ô, é o charmo, salve aí para Sheila Carvalho, Carla Pérez e Sheila Melo. Vamos aqui no Diego Amorim, boa noite, por ser o Tite à frente do elenco, o torcedor pode ficar despreocupado com a decisão do Carioca, a Libertadores está mais estudada por equipes, vai lá, Meritilha ali. Acho que ele dispara o seguinte, muito difícil pelo fato do Tite ser o nosso técnico, o Flamengo deixar escorrer pelos dedos, com três gols de vantagem, a final do Campeonato Carioca, a favor do Nova Iguaçu, pelo pragmatismo, pela forma que se defende o Tite. A vantagem é tão grande, que eu acho que qualquer técnico que tivesse à beira do campo, o Flamengo iria ser campeão carioca com 3 a 0. E indo a Libertadores da América, eu recomento que eu comentei a cerca de 15 minutos, o Flamengo virtualíssimo campeão do estado do Rio de Janeiro, eu não vejo porquê, já que estamos com alguns jogadores, pelo menos a informação que veio de fora para dentro, eu diria, fadigados, ameaçados a estourar, eu não vejo porquê o Flamengo entrar com a força máxima contra o Nova Iguaçu. O campeonato carioca será legal conquistar, já há alguns anos o Flamengo não o conquista, mas temos que priorizar de forma total a Libertadores da América, até porque o Flamengo não largou bem na competição, e vamos combinar uma coisa, a Libertadores é a Champions League da América do Sul, portanto, essa é a competição que tem que ser priorizada, na minha visão, principalmente em cima do campeonato carioca. Meu querido amigo, Diego Amorim, que estava assumindo, um grande abraço. Vai, Lenine. Eu concordo com você, Diego Amorim, qualquer equipe do Flamengo, qualquer, qualquer time que for escalado para jogar o segundo e o decisivo contra o Nova Iguaçu, com uma parcela de vantagem de 3x0, desde que entre com responsabilidade, seriedade e, acima de tudo, com respeito ao Nova Iguaçu, mesmo tendo vencido por 3x0, porque o Flamengo jogou o primeiro jogo com total respeito. Você, quando parte para cima, vai para o jogo que faz 3x0, você prova que você está respeitando o adversário, você não está desdenhando, tocando, fazendo firula, você foi para cima. É assim que se demonstra respeito, partindo para cima e fazendo o resultado. E, lógico, que a Liberta está mais estudada por equipes, e eu chamo a atenção. Apesar do Palestino ter tomado de 4x0 do Bolívar, ser um time fraco, não se pode bobear, tem que jogar sério, tem que fazer goleada, que nós sabemos que, infelizmente, tudo contra o Flamengo, contra tudo e contra todos, todos dificultam tudo para o Flamengo. E Libertadores, meu irmão, a gente conhece vários campeonatos nacionais, regionais, estaduais, o que seja, de equipes de fora, que podem estar mal o que for, e costumam ir muito bem na Libertadores. Inclusive, nós temos exemplos aqui, até do próprio Atlético Paranense, que não ia tão bem em campeonatos brasileiros, campeonatos do seu estado, mas foi bem em Libertadores. E a gente já cansou de ver isso daí, até o próprio Boca Juniors, Boca Juniors também, que às vezes não ia tão bem no seu campeonato lá nacional, mas ia bem na Libertadores. E assim sucessivamente. Libertadores, tudo muda, é um clima diferente, é um ambiente diferente, parece um palco preparado para uma guerra, né, Miriti? Porém, hoje, com uma guerra mais bem vigiada, e com uma regra mais rígida, né? Por que eu falo isso? Porque as Libertadores de antigamente, meu irmão, o pau comia, o pau quebrava, e os hábitos faziam vista grossa com medo, com medo. A pressão era dentro e fora de campo, tá? Para quem é das antigas aí sabe. Um abraço aí, Diego Amorim. Antigamente, muitas partidas nem sequer tinham câmeras, haviam câmeras, era tipo pelada a portões fechadas, principalmente na década de 60. E ameaças na beira do campo, ameaças na beira do campo. O independente, o rei de Copas, eles têm um montão de Libertadores da América, se eu não me engano, cinco, seis ou sete, pode cravar, vocês podem recortar o que eu disparo, três ou quatro foram em absoluto assaltos, conquistados pelo independente dentro da Argentina. E ameaças na beira do campo para quadro de arbitragem, era desse jeito, e desciam o cacete dentro de campo, tá? E a arbitragem fazia vista grossa. Cobreloa e o que diga? Quem é da geração 80 e sabe, né? O perrengue que o Flamengo passou, que apanhou tanto daquele cobreloa, e as arbitragens faziam vista grossa contra a gente. Não é, Ronaldo? Aqui, uma rapazada, eu separei vários comentários aqui, depois vocês podem também, tá? Meritir, escolherem aí quem vocês querem ir. O Rafa aqui, Rubucão, vocês já não falaram da boa moça, a Lourinha na arbitragem, no John, na Colômbia, ela me lembra a Neus, eu vi, tá? Se eu estivesse na Dália, eu teria falado na hora para o Meritir, foi a primeira coisa que eu vi na arbitragem, e, porra, a pena que ela não ficou destacada, porra, ela era a grande estrela da arbitragem, e ficou ali, pô, os caras querem mostrar ali, o Arrascaeta tirando foto, tira o tubo. Ronaldo, ótima moça na arbitragem, Meritir, fala. O Rafa, pelo comentário dele aí, ô Rafa, se você tivesse a oportunidade de chegar em frente a essa arbitragem, a ótima moça, o que você diria para ela? Eu acho que eu sei que você diria para ela, você faria assim, adocica, meu amor, adocica. Esse cara é a cara do Beto Barbosa, Meritir, você tem razão, preta, falar para mim, porra, é a cara do Beto Barbosa, não é filho do Beto Barbosa não, meu querido amigo Rafa. Olha aí, Meritir, a Dilma, boa noite, no Bucano, também estou sempre na companhia de vocês, daqui de Itajaí, Santa Catarina. Feliz ano humano, é o Meritir, saudação e mulher, Itajaí, eu acho que é a terra do Rúd, Meritir. Não, o Rúd é João e Vídeo, é pertinho, Dilma, o Rúd, Rafa, é pertinho aí de você, acho que é João e Vídeo, o Rúd, você é Itajaí e o Rúd é João e Vídeo, se eu não me engano. É tudo Santa Catarina, me perdoe se eu estou errando a terra do Rúd. O Rúd, eu acho que é João e Vídeo e você é Itajaí. Só não sei se é perto, tá, Dilma? Um beijo grande para você, Meritir vai te responder. Feliz, feliz, a gente vai se adaptando, né, minha querida amiga Dilma? Aqui é outra cultura, outros gostos musicais, embora a música você ouve, você consegue ouvir qualquer tipo de música, em qualquer lugar, não só do país, como do mundo, mas é que a cultura é completamente diferente da cultura carioca, por exemplo. Eu já estou aqui há quatro meses, ou seja, até mesmo a força, penso que não é o caso, você acaba se habituando à cultura local. Foi legal, estou feliz sim, aqui no Maranhão, já há quatro, indo para cinco meses, o único asterístico, em cima da minha estadia aqui em São Luís, no Maranhão, minha querida amiga Dilma, é a distância do meu filho, aí quebra a minha bicicleta. Mas tirando esse asterisco, e também, jamais posso esquecer, a distância do meu filho, eu estou a três mil quilômetros exatos, eu pesquisei a quantos quilômetros eu me encontro do Rio de Janeiro, de distância do Rio de Janeiro, o que me arrebenta, é a distância do meu filho João Gabriel, o amor da minha vida, e evidente, a distância da minha mãe, a dona Marluce. Mas tirando esses dois fatores que pesam muito, estou legal, já me adaptando, praticamente adaptado, em São Luís do Maranhão. Muito obrigado aí, saudações rubro-negras. Vamos aqui no, 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 quem não, mais aqui, o Olivão DF, o texto está observando o centro de inteligência do Flamengo, tudo que entra na mira, ele se adianta e pega, o problema é que no Fla tudo vaza, é verdade, Olivão, um abraço aí para você mesmo. Tem muita grana, né, Ronaldo? É, mas Meriti, o problema é que o Flamengo observa, fica o Flamengo, a morosidade, olha quanto tempo o Flamengo demorou para contratar o Ortiz, mais um pouquinho, o Tex não vai pegar o Ortiz na frente do Flamengo, entendeu? Uma morosidade, uma lentidão para contratar, e o Tex não está ali só observando, tudo que o Flamengo quer, o Tex não vai, o Luiz Henrique, esse lateral direito, fora outros aí que a gente não deve estar lembrando. Fora os que querem jogadores nossos, vai lá e quer pegar também. Também. Conseguiu pegar o Mateuzinho, porque o Mateuzinho não quis. Não quis, tirou o Botafogo para nada. É isso aí. Mateuzinho tirou o Botafogo para nada, não vou jogar nisso aí não, pô, vou para o Corinthians. Foi burrinho, Emanuel Oliveira, Emanuel João Pessoa, um abraço, é para a galera de João Pessoa, estamos juntos. O Aslan Gabriel falou aqui, Daniel Moelho no começo do ano valia 4 milhões de euros, ele terminou agora valendo 8, eu acho que o time lá pagou 8 ou 10 por ele, mas eu acho que o Flamengo poderia ter pago esse valor aí. Pagou por Vina, poderia ter pago para ele. Luiz Paulo, com o Varela machucado, eu teria colocado o Fabrício Bruno na lateral, ou recuaria o Luiz Araújo para terminar o jogo? Pô, Luiz Paulo, desculpa aí, mas aí, cara, aí eu vou falar para você, aí você quer ser pardal igual o Tite, tira o tubo. Luiz Araújo, para ser lateral direito, eu não estava conseguindo jogar na ponta direita, morto em campo, Luiz Araújo não conseguia nem correr, tu vai botar na lateral. O Varela já canhoto, pô. Ué, Luiz Paulo. O Fabrício Bruno, eu posso até concordar com você, mas o Luiz Araújo, aí, filho, aí eu tenho que botar um chapéuzinho, e vou escrever ali, pardal, botar um chapéuzinho de pardal na sua cabeça, Luiz Paulo. Tira o tubo. No último caso, o que poderia ser feito era jogar o Fabrício Bruno naquela reta final para a lateral direita, trazer o Davi para a central e entrar com o Leortiz ali. Isso aí. Aí poderia ser feito, entendeu? O Fabrício Bruno já andou jogando, aí quebrando um gato lateral direito, não lembro o quanto foi. Aí tudo bem. Mas aí não, isso daí não daria certo muito não, Luiz Paulo. Ou de repente poderia dar certo também, Luiz Paulo. Não sei, pô. Mas a princípio, a ideia é pardalizar, Luiz Paulo. É. Não, ele falou do Fabrício Bruno. No Fabrício Bruno, tudo bem. Já até atuou ali uma vez, quebrou o galho, beleza. Agora o Luiz Araújo, não. Ele falou, na emergência, não tem um lateral. Nem na emergência, cara. Nem na emergência. Se ele está treinando o garoto, o Everton Araújo, então deixa ele botar o Everton Araújo. Tudo bem. Não conseguiu. O garoto não conseguiu render. Mas, enfim, estava na altitude. Vou dar esse desconto, que era altitude, tá bom? Mas ele está treinando o Everton Araújo nessa posição aí, tá bom? Segundo eu não. Isso poderia ter tirado ali, um exemplo ali, o Vina e o Varela juntos. Um exemplo. Aí você entraria com o Léo Ortiz e Ayrton Lucas. aí você fazia aquele balanço. Fabrício Bruno vai para a lateral, Davi Luiz fica ali central, Léo Ortiz com a Arzagueira e o Ayrton Lucas ali. Aí você daria um fogo, um fôlego, uma oxigenação ali para o centro defensivo, né? Para se sustentar aquelas pressões do qual no finalzinho ali, teve uma hora e eu fiquei assim, acaba logo, pelo amor de Deus. Vai lá, pode ir. Ou então poderia botar o Ortiz e o Léo Pereira. Ficava com quatro zagueiros, olha que bacana, time lindo. É para pardalizar, vamos pardalizar logo. Põe o Fabrício Bruno, põe o Davi Luiz, o Léo Pereira, o Ortiz, todo mundo ali. Vai ficar quatro zagueiros ali, tá bom? Luiz Paulo, um abraço. Estou brincando, meus amigos. Não precisa me marretar não, que é só uma brincadeira aqui para animar live. Danilo Avelar, mas você lembra, né, Ronaldo, que no caso Varela, enganei-me demais, porque eu tinha visto no Real Madrid-Caxilha. Ele jogava certinho por lá, mas no Flamengo... Mas aí, Danilo, você falou aí que viu ele no Real Madrid-Caxilha e ele jogava certinho. Ele era mais novo, né, Danilo? Mais novo. Varela já está com seus 30 anos, né? Então, assim, rodou, cara. Ele não rodou em clube nenhum que ele foi, assim, titularíssimo e tal. Quando é novo, o jogador tende a ter uma facilidade de jogar melhor e tal. O Varela parece que tem a prega presa, cara. O Varela não corre. Parece que ele corre de calçadinha esmolhada, cara. Sei lá, é muito estranho o Varela. É estranho, né? Não consigo acreditar no Pelo, não. Eu acho o Varela um jogador... Ele cresceu de produção. Comparando a outros Varelas que atuaram com a nossa camisa, ele melhorou. Ele vem dando conta do seu recado ali dentro do seu feijãozinho com arroz. Eu acho o Varela um jogador honesto, um lateral direito razoável. E para o Flamengo que pregamos, nós não podemos... Agora eu vou omitar em uma expressão bonita. Nós não podemos trabalhar com razoabilidade. Na minha visão, independente do crescimento do Varela, eu acho que o Flamengo precisa para o setor de um jogador superior ao Varela. O Varela vem marcando direitinho, vem passando o melão direitinho. Mas quando precisamos do Varela, claro, o principal mote, a principal característica do Varela não é o apoio. Mas quando ele apoia, o Varela não acerta um cruzamento para um jogador do Flamengo. Ele só joga no peito ou nos peitos do zagueiro adversário. Ofensivamente, é muito limitado o Varela. Olha só, eu sempre gosto de fazer esse paralelo. Quando nós tínhamos o Rafinha, o Rafinha também, historicamente, é um jogador que primeiro pensa em marcar para depois apoiar. Mas reparem, claro, estamos falando de outro nível de jogador, mas estamos debatendo o talento de jogador de futebol. Eu acho que vale o debate, eu acho que vale a comparação. O Rafinha sempre priorizou primeiro marcar para depois, na boa, partir ao campo de ataque. No Bayern de Munique, no Flamengo, no Grêmio, no Grêmio ele não foi bem, e atualmente no São Paulo. Quando o Rafinha vai à linha de fundo, das poucas vezes que ele vai à linha de fundo, ele vai à linha de fundo com muita qualidade. O Rafinha olha para quem vai passar a bola. Ao contrário do Uruguai, o que chega à linha de fundo, não exatamente à linha de fundo, ele cruza muito da intermediária ao Varela, ele só acha os zagueiros adversários. Ou seja, está jogando bem, cresceu de produção, mas eu acho que falei para ser de algo a mais do que o Varela na posição. Jogador, nota 5,5,6 na minha visão. Por isso que tivemos um debate alguns minutos atrás, vendo possibilidades de vir Danilo, Daniel Munhoz e o próprio Montiel. Inclusive, vou passar o número rápido para vocês, que a minha assessoria me passou aqui, rapidamente aqui, da atual situação do Gonzalo Montiel, de 35 possíveis jogos, 15 jogos, zero gols, três assistências. Atualmente, ele é reserva, tá? Ele atualmente ele é reserva no Northam Forest. E esses dados são da atual temporada. E tem aqui os dados do Daniel Munhoz pelo Crystal Palace. Nove jogos, de dez, nove jogos, todos como titular, zero gol e uma assistência. Titular absoluto desde quando chegou no time inglês lá do Textor. Textor, rapidamente, uns números resumidos para vocês aí. Olá, deixa eu ler aqui os superchat membros do Paulo Felipe Vieira. Fala, Paulinho, um abraço para você, saudações, meus parabéns ao nobre colega Rude Rafael, que perseguiu a mim. Gente, humildade é a maior riqueza do ser humano. Coisa que o sujeito não tem. Caso o sujeito que ele está falando é o Gabigol, o Gabigol não tem humildade. Vai lá, Lelina Arruda, depois o Meriti. Não tem. Inclusive, o assunto é até chato de falar, mas está aí nos noticiários, não tem como a gente fugir. O Bras está se sentindo um pouco meio desautorizado pela declaração que o Landim andou dando sobre a situação de que ele deu a entender que não faz questão que vai fazer a proposta se o Gabigol aceitar bem, se não aceitar bem, que o que ele andou propondo era muito acima da média das pretensões dele, até mesmo ele estava até se valorizando demais. A reportagem deixa bem claro isso e Landim deu a entender que se for necessário ter que perdê-lo de graça, o Flamengo não vai fazer questão. E isso meio que aborreceu um pouco também o Gabigol, ele meio que se sentiu desvalorizado. eu acho que o Gabigol não tem que se sentir desvalorizado por um tipo de declaração não. Ele que está desvalorizando o Flamengo por suas atitudes não é de hoje, é de há muito tempo, desde lá atrás que ele foi encontrado em plena pandemia debaixo de uma mesa de jogatina pelo Alexandre Frota, porra, e a Polícia Federal. ele conseguiu ser preso pelo Alexandre Frota, isso é o fim da picada, porra. Pode continuar, Lenin. De bada mesa, que perigo, de bada mesa. Como só o Alexandre Frota, viu, ele já pensou se o Alexandre resolve entrar de bada mesa com ele ali, escondidinho, deixa quieto. Já viu o filme do Alexandre Frota, meu tio? Você assistiu o filme? Muito tempo que eu não parto para esses filmes. Muito tempo. Então é por aí. O adolescente, meu camaradão. É por aí, Paulo Felipe. O adolescente, o videolocador é direto. Fala. Então é por aí, agora falando sério. Então está esse clima meio chato, meio tenso no Flamengo. O Brasmi se sentiu também meio que desvalorizado, porque ele estava num caminho de acerto com o Gabigol e de repente o Landim me joga isso no ar e criou aquele clima chato, mas ele se entende. Então, Paulo Felipe, quando eu vejo pessoas como você, como o Rude e vários outros aí, sem desmerecer quem quer defender o Gabigol, quer defender, defenda. Eu já desisti. Já desisti de quanto quem quer defender. É respeitar a opinião. Eu admiro torcedores dessa maneira, porque são torcedores acima de tudo que torcem para o clube de regatas do Flamengo. Não são Gabigol futebol clube. E eu penso dessa forma. Não tem Garrascaeta comigo, não tem Gabigol, não tem ninguém, meu irmão. Eu sou clube de regatas do Flamengo. Jogadores tudo passam, a gente fica aqui. Na alegria, na tristeza, nós estamos sempre aqui. A verdade é, esses caras, meu irmão, o que eles fazem em questão é do início do mês olhar o aplicativo aqui para ver se um milhão de 650 mil entrou na conta dele. É o Gabigol, todo mês. Vai lá. Pode ir, pode ir, Ronaldão. Se você quiser se adiantar, abraça aí para o meu querido amigo Paulo Felipe Vera Alves, sempre ao lado da sua bela patroa. Pode ir, Ronald. Vamos aqui no Luanda Joyce, Meritio. Luanda Joyce, ele fala, um salve para minha avó. Dona... Dona Isa. É, fala aí, Meritio. Dona Isa. Fiquei com língua presa. O Luan é sacana. Primeiro eu fiquei aqui cabreço e ele não estava me rindo num duplo sentido. Mas, pela minha interpretação, não tem duplo sentido aí, não. De fato, ele se encontra no momento na casa da sua vovó, a dona Aiza. Aiza ou Aiza? Ele dispara que se encontra na casa da dona Aiza ou Aiza. Um salve aí para a dona Aiza ou Aiza. Saudações, Rubinho. Alô, dona Aiza. Alô, dona Aiza. Um salve do canal Urubucano. No Marquinhos Meritio barra canal Urubucano. Praça, Luan. Não confio no Luan, não. Um salve para a sua avó, tá, Luan? Eu não confio em você, não. O menino de voa vai levar a vovó. É uma treta sua que eu já te conheço. Tá sacana. Um salve para a sua avó. Um salve para a sua avó. Tá aí do teu lado? Alô, vovó do Luan. Esse aí é um sacana de marca maior. Tá inventando nome diferente para a senhora, hein? Atividade, hein? Vai fazer o seguinte. Amanhã põe ele para lavar toda a louça. Você vai fazer o almoço, vovó do Luan, e eu vou botar o Luan para lavar toda a louça. Sem reclamar. Sem reclamar, põe o chinelo do lado. Um beijo para a senhora. Vai lá. Um beijo para a sua vovó, Dona Aida. Vai, Lenina. Beijo, vovó. No seu coração, coisa boa, hein, Luan? Comendo a comidinha da vovó, hein? E coisa boa. Eu não tive o privilégio de conhecer minha avó. Um abraço aí, um beijo no coração da vovó. E um abraço para você, Luan. As minhas, infelizmente, já foram embora. Tanto as minhas avós quanto os meus avós, evidentemente, por parte de pai e por parte de mãe. Todos eles já se foram, infelizmente. as minhas avós. A Dona Rosa, por parte de mãe. A Dona Conceição, por parte de pai. Infelizmente, já foram para o andar de cima. E eu também, por ser o caçudo, sou filho de pais temporão, galera. Aí não deu tempo de eu conhecer meus avós. O superchat do Rui de Rafael agora. Vamos ser sinceros. Para quem estava acostumado com o Léo Moura, a Varela é praticamente um filipilã. Que isso? Mas o Rafinha e o Rodinei? Esqueceu do Rafinha e do Rodinei? O Rafinha e o Rodinei não eram filipilã. Varela não? Vai lá, Meritir. O Rúdio está querendo debate. Turma boa. Mil e porra, Lenine. Porra, o Rúdio está brincando, porra. Não dá nem sequer para começar um diálogo. Mas, primeiramente, permita-me, Rúdio e Rafael, turma boa. Mil e cem pessoas simultâneas nesse momento em nossa transmissão, oitocentos e oitenta e três likes apenas, turminha. Subam like na live, apertem o positivo no canal Urubucan, tá legal? Subam like na live, apertem o positivo no canal Urubucan. Vamos nos aproximar desses likes online, turminha boa. Subam like, apertem o positivo no canal Urubucan. Meu querido amigo Rudi Raff, vamos ser sinceros. Para quem, sinceros, para quem estava acostumado com o Léo Moura, Varela é praticamente o Felipe Lahn. Felipe Lahn, que foi um dos maiores jogadores que eu vi atuar na minha vida. Felipe Lahn, na minha visão, foi o craque discreto. O craque discreto. O craque discreto jogava muita coisa. Felipe Lahn, o alemão. jogava em tudo quanto é a posição. Ah, demais o Felipe Lahn. Meu querido amigo Rudi Raffaella, dá nem sequer para abrir uma resenha entre Léo Moura e Varela. Léo Moura foi infinitamente mais jogador de futebol do que é o Varela. Léo Moura, comparando ao Varela, Léo Moura é um lateral direito, ou foi, já que se aposentou, um lateral direito fora de série. Claro que ele não foi um jogador fora de série, mas comparando ao Varela, Léo Moura foi muito mais jogador de futebol. Um dos maiores laterais da história do Flamengo, independente da forma que ele deixou o clube, independente de ele ter flertado irritado a retornar ao Vasco da Gama, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é a atitude tomada por Léo Moura, ou que ameaçou o Tomar o Léo Moura. Outra coisa é o Léo Moura, jogador de futebol. E como jogador de futebol, ele foi um grande jogador, um grande lateral, um dos maiores da história do clube de regatas do Flamengo. Talvez Leandro Peixe Frito, Jorginho e Léo Moura. Rafinha, de repente, vem na quarta prateleira. Os quatro maiores laterais da história do Flamengo, na minha visão, o Varela não se aproxima desse nível, pelo menos, na minha opinião, Rui de Rafael. Fala aí, Lelino. Léo Moura ficou, o quê? Uns dez anos no Flamengo, Miritinho? Nove anos e um pouquinho, quase dez. Quase dez anos, né? Então, eu também, Rui, coloco o Léo Moura num patamar bem elevado, tá? Eu não vou aqui ficar lembrando do que falou, do que fez, depois, eu não guardo essas coisas, tá? O que eu guardo e valorizo é o que o cara entregou com a camisa do meu clube e dentro de campo ele jogou muito e pegou vários Flamengos limitadíssimos. Imagina o Léo Moura nesse time hoje, de hoje aqui, de hoje, de agora. Porra, meu irmão, pelo amor de Deus, seria um lateral dos sonhos pra gente hoje. Eu também gostava muito, 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 muito do Léo Moura, tá? O jogador de futebol Léo Moura. Agora, Varela é praticamente um filipilão. Assim, eu nunca sei, na realidade, quando o Ruti tá falando sério, tá? Às vezes, eu fico em dúvida. Eu também, agora, se há comparação, eu não acredito, né? Não tem como. O Miriti já esclareceu e eu assino aí embaixo que o Miriti falou. O Varela é um jogador de outro mundo. É um jogador que a NASA tem que estudar ele, porque, sinceramente, cara, ele foi favorecido por uma cláusula de guerra, se aproveitou da situação e o Flamengo meio que no desespero aceitou também ele vir e se firmou no Flamengo e renovou com ele, né? Mas eu acho que Varela, cara, eu acho que essa temporada aí é a última do Varela, tá? Se bobear, conforme for as negociações de meio de ano, de repente, o Flamengo, se ele for um pouquinho esperto, dá pra negociar o Varela aí na janela de meio de ano. Pode negociar o Varela, Ronaldo? Em janela de meio de ano? Pode, não pode? E trazer um outro lateral na janela do meio do ano, né? Eu acho que seria uma boa pro Flamengo. Varela, é isso aí, galera. Ele tá se tornando um jogador guardando mais sua posição, um jogador com mais responsabilidade, tem sido mais assertivo, eu digo e repito, e eu acho que a afirmação dentro de campo que essa evolução que o Flamengo apresentou com a entrada, mesmo ainda um pouco oscilante do Luiz Araújo, mais taticamente ele faz um papel bacana do jeito que o Tite gosta, ele deu muita servidão juntamente com o Delacruz ali como segundo homem de mais apoio e mais estabilidade ao Varela. Hoje o jogador se encontra mais tranquilo dentro de campo e ele acaba dando um destaque ou outro com esse time completo. Podem reparar que não jogou Delacruz e nem Delacruz e Varela. Apareceu? Não. É por isso que eu digo e já disse lá atrás que a entrada de Delacruz e Luiz Araújo juntos fortaleceu o setor direito em todos os aspectos do jogo de grupo que favoreceu ao Varela. E desde que Tite se conscientizou que Varela é um jogador para guardar a posição que não é um jogador para você dar tanta liberdade para overlap e ultrapassagens que é o que ele vinha fazendo o Tite parece que acordou para a vida segurou mais o Varela e começou a liberar mais o Ayrton Lucas aí começou a dar resultado melhor. Podem reparar o Varela não teve em campo dessa vez Delacruz e Luiz Araújo Varela ficou meio jogado às traças sem o que fazer quando tem Delacruz e Luiz Araújo que nós temos um futebol mais objetivo consciente mais assertivo o Varela ele se destaca um pouquinho mais e um fator que tem me agradado ele tem guardado bem a posição isso daí eu não posso reclamar dele não Meriti o Luan falou é Dona Aísa mesmo KKK tem pegadinha não ela é Vascaína tira o tubo Vascaína você Luan você é suspeito você é suspeito e aqui Meriti a Dona Dilma que ela fala são 100km de Itajaí e de Joinville Meriti sou carioca também mas hoje não troco Santa Catarina pelo Rio não fique bem qualquer hora você vai ver seu filhote e sua amante placar domingo 2x0 Flamengo tá aí muito obrigado domingo é quem? domingo é Nova Iguaçu né? Flamengo é Nova Iguaçu é tanto jogo eu tô até me confundindo isso Flamengo é Araújo vamos lá a Bruna falou a Bruna Silva disparou o Léo Moura jogava muito o Marcelo Fagundes falou aqui Filipe Lano famoso carregador de piano jogador top ele ainda não veio aqui porque a Bruna nunca viu no chat eu falei é Bruna Souza? não é Bruna Silva Bruna Silva Bruna Silva ótima moça bem vindo aí Bruninho e ele chegou também Meriti ele é um ótimo moço Meriti ele chegou aí na live olha aí o rei das lives Meriti ótimo escorregador olha aí Meriti oi gente oi gente Meriti Lelini vocês já tocaram numa matraca? domingo vou no jogo no meu engão vou levar matraca pra tocar empresto pra vocês vamos? e aí Meriti Lelini? jamais toquei numa matraca irmãozinho jamais toquei numa matraca a não ser na minha matraca pessoal a não ser na minha matraca pessoal matracas alheias não não é cuidado com a sua matraca no maracanã se você tomar um bote você vai esconder a matraca sentando em cima da toque pela sua penta abraço aí rei das lives saudações rubro-negras matraca de papa é charlaca mas abraço um de maiores escolhadores do universo vou dar uma aqui de escolinha do professor Raimundo matraca Meriti ai só pensa naquilo vamos lá vou ler pra vocês aqui galera matraca uma matraca é um instrumento musical e sinalizador constituído geralmente de madeira onde existe um pedaço de ferro Meriti curvilíneo que quando sacudido olha só qualquer semelhança nela ferro curvilíneo então instrumento preferido de fato do rei das lives a minha matraca curvilínea é pro lado esquerdo a minha matraca a minha é reta entreguei aqui e eu não tenho fimose vamos lá é quando sacudido produz som é usada no Brasil em pequenas cidades por vendedores e também na quaresma para anunciar uma procissão o instrumento substitui os sinos da semana santa tá aí galera matraca tá oi gente tem capixaba eu esqueci cara tinha um radialista famoso ele foi assassinado ao vivo ao vivo ele falava muito esse bordão oi gente eu morei 23 anos no espírito santo eu esqueci rapaz o nome dele pegaram ele ao vivo ao vivo ao vivo no ar esposa dele entrou gente mataram meu marido deve ter algum capixaba aí vai falar o nome dele eu esqueci o nome dele rapaz eu estava na praia ouvindo ele esse dia cara tava na praia de coqueiral de itaparica entendeu tava na praia de coqueiral de itaparica pode lá tá aí ó a matraca a matraca consiste um instrumento de percussão parecido com o reco-reco duas lâminas de madeira que durante atrito entre elas produz um trilho de ruído a matraca é um instrumento que pode ser utilizado em diferentes manifestações culturais e religiosas na Amazônia que é a matraca aqui ó tá vendo aí é a matraca é isso aqui ó é apostante a matraca por que a expressão cala essa matraca hein por que essa expressão por que a expressão cala né tipo cala a boca cala essa matraca cala essa matraca aí ó matraca aqui ó musicalização tem a matraca aqui acho que tá mais pra essa aqui ó então essa é a famosa matraca pô cala a matraca isso aí que é a famosa matraca aqui ó tá aqui ó 68 reais aqui ó marca Liverpool aí ó quanto? 68 reais 68 reais matraca infantil giratória aí ó aí Meriti vocês tão querendo zoar o amigo aí ó tá vendo isso aí que é matraca faz barulho deve fazer um som você deve ficar girando essa porra aí faz um barulho é tipo um chocalho você roda entendeu? aí ó 72 reais aí um desconto 68 aí Meriti vai levar uma matraca dessa pro Maracanã pra fazer barulho é e aí Meriti Liverpool não me traz já tocou já tocou já tocou a matraca ou não tocou não tocou na matraca não 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 mas continuo não querendo tocar a matraca não das laves Elie Elie Correia o Asforro disparou aqui mas aí mas a mas a Jéssica de cabeça pra baixo ela escreveu aqui Teodoro Filho não sei se ela se refere também a sua dúvida em relação ao ao comunicador infelizmente ceifado no ar no escrito santo fala Elie qual o nome dele? É o Elie Correia segundo o Rui de Rafael Elie Correia Elie Correia isso mesmo Elie Correia Elie Correia e foi foi assassinado o João Vito como faz pra tocar na matraca? O João Vito se interessou Meriti é verdade mas você quer tocar na matraca de quem? do Meriti ou do Ronaldo? ou do rei das lives de repente ele quer tocar na matraca do rei das lives se você quiser tocar na minha matraca a gente conversa vou te passar meu pix a quitação do meu apartamento tá em 90 mil reais tem conversa eu deixo você tocar na matraca mas primeiro eu passo o pix o Rui já falou o Rui já falou o Elie Correia fala pro Lelini show de bola eu passei pro Lelini possante o Elie Correia que infelizmente foi tirado a força desse mundo Ronaldo ai gente é cada uma cara a matraca tira o tubo hein rei das lives tira o tubo e convidou vocês dois Meriti ele tá doido pra levar você no Maracanã o rei das lives pra mim agora é inviável o Maracanã já percebi mas ele falou outro dia que pagava a tua passagem Meriti você que não quis dispenso é mas você tinha que pegar no apito dele lembra ele falou sempre com esses papos é no mínimo diferente o rei das lives chegou o Isabelo no chat querendo também resenha o rei das lives ofereceu pra pagar passagem pro Meriti pra ver o jogo do Flamengo no Maracanã contra o Nova Iguaçu mas ele falou que ele tinha que pegar no apito queria levar os apitos e apitar ainda colocou o Robinho na história falou que o Robinho apitou muito com o apito dele chamou o Robinho de assoprador de apito esse rei das lives Isabelo Nunes que sumiu cadê o poçante Isabelo Nunes espero que ele esteja bem lá ele mil vezes lá ele mil vezes né João Vitor lá ele mil vezes tá certo o André Sá virou aqui clube de membros novamente então João André Sá você também tem meu contato tá amigos voltei valeu Meriti se eu não me engano o André é que assistiu o jogo com a filha ia com a filha no Maracanã lembra só que ela assumiu que ela trabalha acorda cedo ela vinha pra live aqui na Urubucã junto com ele eu acho que é você André São eu acho que é você que é a sua filha você ia com a sua filha no Maracanã e algumas vezes ela veio aqui nas férias dela porque ela acha que ela trabalha acorda cedo né e ela gosta aqui do canal Urubucã sei que ela gosta se eu estiver errado André me perdoe que aí é já a cabeça de como é que fala é a cabeça de que já deixa a gente meio maluco mesmo mas eu acho que é você Andrezão um abraço tamo junto ele mesmo ele mesmo André Sá é eu continuo mas você não tem uma filha mas você não tem uma filha que te acompanha direto no Maracanã e assiste aqui com você Urubucã de vez não é isso me confirma aí Meriti duas horas e sete live eu quero falar aqui do Carolina é o Thor e a importância do Pedro no ataque já falou muito de Flamengo Libertadores e tal mas eu quero falar que a importância do Pedro no ataque e o Carolina é o Thor o Carolina é o Thor vou botar aqui no Instagram do canal Urubucã deixa eu ver aqui peraí 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 vamos lá o Carolina o que que você falou? o Carolina é o Thor o Carolina é o Thor eu acho se vestiu de Thor eu acho que não não tem som ah o Léo Pereira se vestiu de Thor numa festa de criança né isso entendeu porque o vídeo é do Guima é do Guima 96 tá é do Guima 96 do vídeo então eu nada aí é não mas eu vou pegar do Instagram entendeu eu vou pegar aqui do Instagram aí é tranquilo entendeu vou pegar aqui do Instagram cadê aqui limpa tudo aqui histórico aí a gente vem aqui cadê no perfil tá no perfil já tá no perfil deixa eu ver quem mandou mensagem aqui abelinho ah depois eu vejo ai 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 tu se amarra Ronaldinho sai do vale não vou Marcelo Caiovar eu coloco pra você ver você não aparece na live Caiovar você não aparece na live aí eu vou ver se você aparece pra você ver vem pra live vem pra live Caiovar você não vem vem pra live Caio o ar vem pra live você não aparece na live você não aparece na live você escreve aqui aqui no grupo rapidamente vamos lá aqui deixa eu compartilhar a tela aqui do Léo Pereira tá aqui no Instagram tá no Instagram da Arubucan tá tá aí vou colocar aqui o vídeo mas não tem som não tá galera não tem som não aqui ó uau nem aí ele aí ele fala que ele é da Liga da Gia se enrolou com a capa se enrolou com a capa se enrolou com a capa todo enrolado o possante Léo Pereira aí toca o martelo ali com a criança entendeu então é isso tá galera ele foi numa festa infantil festa que era do filho dele se enrolou todo com a capa se fantasiou de Thor tá e aí lógico que mais uma do possante Léo Pereira mais uma do Léo Pereira que fazendo a alegria da criançada né é carolino é Thor é o menino dançante aqui do canal e o Bucano cadê o carolino aqui é ele aqui ó aí é o carolino aí ele aí é meu fanfarrão é o titano aí ó uhul ele aqui ó uhul é meu fanfarrão ele é meu pavão ele é meu pavão quando o Flamengo contratou o Léo embora eu acompanhasse muita distância muita distância no Atlético Paranaense a imagem que eu tinha do Léo era de um cara né sóbrio extremamente profissional um cara meio fechadão mas não é o caso não conhecendo o Léo pessoalmente a partir do momento que ele chegou ao Flamengo ele é meio pavão ele gosta de dar umas causadas fora de campo mas veja inclusive o Léo já causou eu diria até para abrirmos debates e abrirmos a época quando ele apareceu claro que todo mundo tem direito a dar um rolê né rapaziada todo mundo tem direito a curtir uma noite independente se seja um jogador de futebol do Flamengo não mas eu me recordo a época não sei exatamente porque nós debatemos o tal tema se tem mais de um ano debatemos uns dois anos o Léo Pereira foi flagrado se eu não me engano em um paboate no Rio das Pedras em Jacarepaguá tocando um belo de um funk uma bela moça rebolando lá do Léo Pereira ele já faltou um treinamento pelo clube de regatas do Flamengo vira e mexe ele dá umas escapulidas ele é meio pavão o Léo é meio complicado mas esse fato no qual debatemos é um fato absolutamente legal muito legal a atitude do Léo Pereira essa aí foi uma confraternização no colégio do filho do Léo Pereira no qual ele se propôs a se fantasiar de um super-herói de Thor para fazer uma graça para a molecada nada demais pelo contrário elogios ao Léo Pereira muito legal a sua atitude o que nós não fazemos ou o que nós não faríamos pelos nossos filhos por exemplo fala aí Lenin já disse tudo pode seguir no assunto Pedro a importância do Pedro no ataque vou ler só o superchat aqui do Digão e o André Sá fala aqui Daniela mandou um abraço para todos Dani Sá tá Merit que era a filha dele que acompanha no Maracanã eu e a Daniela eu e a Daniela valeu Dani um beijo para você tá tamo junto obrigado aí e parabéns aí você que está sempre no Maracanã com seu papai aí curtindo as vitórias do Mengão um beijo grande para você um abraço para você André Sá tamo juntão tá depois você manda um contato lá para me dizer lá se você quer entrar no grupo de irmã ele apareceu Merit ele foi lá apareceu Marcelo Caiovar você anda sumindo Caiovar o Caiovar soltou um cantor lá no grupo o cara era uma mistura de Rodinei com Oséias muito bem disparado aí eu dei uma agulhadazinha no cantor o Caiovar não gostou não o Caiovar me conta o cara canta muito o Caiovar eu nem respondi o Caiovar só visualizei aqui o Paulo Santiago fala assim Eli Corrê está vivo deve ser outro aí quem está falando Eli Corrê está vivo não sei gente eu sinceramente não sei segundo o Rude foi Eli Corrê agora a galera está falando Eli Corrê agora se não é não sei a Jéssica escreveu Teodoro alguma coisa lá em cima não sei se ela se referiu à época à hora em relação ao debate em relação ao falecimento do comunicador no Espírito Santo o Digão BZS não 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 eu olhei aqui realmente não li correr não eu lembrei que eu li aqui foi Antário Filho é Antário Alexandre Teodoro Filho ele era conhecido como lembrei até do como se abriu o programa Antário Filho aí ele entrava oi gente Antário Filho é o nome do radialista da Rádio Tropical exatamente Meritimengão não é tricolete não rapaz KKK diz para o Digão BZS Isabelo é doido com a invada aquele bueiro dele ali eu estou fora fora mas deixa ele o rei das lives o rei das lives é meio suspeito Isabelo não os dois o rei das lives e o Isabelo Nunes mas o tema é a mala do rei das lives que hoje apareceu no chat escorregando mais uma vez era doido com a invada aquele bueirinho ali Digão mas eu estou farão estou farão estou farão grande abraço saudação Gilberto deixa eu ver quem mais aqui já passei os superchats aqui já li toda a galera dos superchats ó o Criolo Meritim fala aqui boa noite boa noite seu teu fã Meritim seu teu fã seu teu fã não vou escrever eu não sou teu fã que linguiça aí Criolo Criolo que linguiça aí Criolo que verdade hein muito obrigado saudação Jurega ele já está lambendo esse Meritim pensando na sua o Meritim caça sapo na cabeça da tartaruga do Meritim na matraca na matraca eu mesmo já peguei matraca e curtiu o Meritim caça sapo falou que já pegou a matraca e curtiu e tem falou aqui já está no grupo olha o Andres não sabia muita gente às vezes me perco ali o J.C. uma fala matraca tem o episódio do Chaves ele tocando Meritim olha aí teve sim teve sim era fã do Chaves agora eu consigo mais assistir não eu nem se ainda está no ar me recordo que o grupo Globo havia adquirido os direitos do Chaves estava sendo transmitido no multishow não sei se ainda está por lá não sei se o SBT recuperou mas acompanhava Chaves dia e outurnamente eu disparo ali vamos lá para a gente tem gente que entrou na live agora há pouco o amigo aí falou que a live é só resenha a gente falou de futebol a gente falou nada de futebol o CRF a gente falou nada de futebol o CRF você chegou agora CRF quase no finalzinho da live está no começo da live a gente foi resenha de futebol para caramba leu vocês aí deu a moral para a galera que chegou junto aí botou a hashtag do Bucan aí mandando um salve para todo mundo agora ficou faltando aí o like de vocês aí poderia melhorar um pouquinho a gente bater mil likes falta tão pouquinho para a gente bater mil likes 969 likes falta muito pouco para bater mil like hoje você CRF já deu o seu like aí eu vou falar de futebol agora de novo que de vez em quando vocês venham com mensagem a gente lê e aí eu quero falar da importância do Pedro no ataque Meriti eu mandei para você para o Lelini acredito eu que eu tenho mandado se eu não mandei também me desculpe o Pedro Meriti Lelini ele a importância dele no ataque do Flamengo ele é somente o cara que fez quase 50% dos gols do Flamengo Flamengo até o momento fez 29 gols e o Poçante Pedro fez 12 desses 29 quase 50% dos gols ele tem 41% dos gols de todos os gols que o Flamengo fez esse ano 41% é responsabilidade do Pedro é um número muito bom e aí Meriti Lelini uma preocupação se ele continuar mantendo essa média de gols por partida de fazer muitos gols e for convocado para a seleção que eu acredito que ele vai ser convocado com o Dorival a janela do meio do ano vai ser complicada fala aí Meriti Lelini e vou falar só mais uma coisinha para vocês a esposa do Pedro quer morar na Europa esposa do Pedro quer morar na Europa já deu papo já deu papo agora é com o Meriti Lelini fica à vontade vir e mexe surgem alguns zum 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 de alguns clubes além fronteiras do outro lado da poça d'água interessados no Pedro até clubes da Premier League eu acho que a idade do Pedro atrapalharia o Pedro a retornar ao velho continente até porque ele já bateu e voltou de lá quando geralmente jogadores batem e voltam o futebol brasileiro claro e evidente eles ficam meio com seus filmes queimados no velho continente tipo assim esse jogador passou na Fiorentina será que se eu contratá-lo claro mais maduro com 20 e muitos anos já será que ele se adaptaria será que ele chegaria bem ao meu clube a primeira passagem sempre deixa o filme meio queimado para um possível retorno agora potencial ele tem Ronaldo Castruto eu sou suspeito para falar do Pedro eu já entrei em grandes debates aqui no canal Robocan defendendo o nosso centroavante Pedro é um jogador controverso muitos disparam com o Pedro é um tremendo um caneleiro discordo frontalmente pela qualidade técnica no qual nós consumimos no momento no futebol brasileiro o Pedro é um centroavante acima jogador que trata muito bem a bola só faz gols de alta qualidade eu tenho percebido uma coisa Pedro embora esteja balançando das malhas adversárias com muita frequência está perdendo gols também com muita frequência na minha visão está perdendo gols demais o Pedro já foi mais assertivo com a nossa camisa o Pedro precisava de três oportunidades para marcar um ou dois gols no momento atual o Flamengo cria tanto que o Pedro tem tido quatro cinco oportunidades para marcar um ou dois gols de vez em quando um hard trick agora recapitulando o raciocínio eu acho o Pedro um grandíssimo centroavante pelo futebol no qual consumimos tecnicamente um centroavante acima tecnicamente estou indo ao outro lado da poça d'água tá rapaziada eu estou indo a Matheus Cunha eu estou indo a Richarlison quais outros eu estou indo a Gabriel Jesus quais outros centroavantes atuam do outro lado da poça d'água rapaziada por favor me clarei vou ficar nesses três para não amarrar para não prolongar para que eu não me prolongue o Pedro tecnicamente acho que meu fone caiu acho que nós precisamos ficar ansiosos não o Pedro tecnicamente é acima de toda essa rapaziada na minha visão na minha visão o Pedro tecnicamente é mais jogador do que o Richarlison mais jogador do que o Gabriel Jesus e mais jogador do que o Matheus Cunha parece que surge um atacante um centroavante diferente que é o Hendrick se o Hendrick confirmar aí não vai dar para abrir uma resenha o Hendrick deve se tornar um dos maiores atacantes do mundo não sei se toda essa Coca-Cola toda técnica tecnicamente acho que superestima o Hendrick abrindo um parêntese tentam me entubar que está aparecendo mais um Ronaldo fenômeno não dá nem para começar uma conversa Ronaldo no seu começo de carreira foi infinitamente melhor do que o começo de carreira do Hendrick não dá nem para abrir uma conversa mas retornando ao Pedro eu sou suspeito irmão eu acho o Pedro um grande jogador de futebol capinou sentado para que viesse a se firmar como titular do clube de regatas do Flamengo de vez em quando com alguns pitis com alguns maus com alguns comportamentos estranhos né alguns pitis como havia disparando mas ficou ali meio quieto e meio inquieto de vez em quando resmungando até conseguir ser titular do Flamengo e dar conta do recado na minha visão titular mais do que absoluto do comando de ataques do clube de regatas do Flamengo acho o Pedro não um gênio não um cracão mas um ótimo centroavante tecnicamente muito bem qualificado eu dispararia fala aí Leril primeiro mandar um salve aí para o Max do bairro Santa Cruz em Volta Redonda está ligadinho também na live da Urubucan valeu Max olha só falar do Pedro a gente vai ter que englobar vários assuntos aí o Pedro há um bom tempo era chamado aqui na Urubucan por mim de songa monga eu falava Pedro pode muito mais ele é jovem ele precisa ter mais mobilidade esse jogo de Pedro Cone me irrita eu me irritava por quê? porque eu sabia da qualidade técnica que ele poderia mais não é um jogador de arranque de velocidade mas ele poderia muito mais e o que o Pedro representa para o Flamengo hoje um jogador que vem faz o pivô de toques simples de toques com classe de toques com qualidade de letra que desequilibra vem para a tabela com objetivos sem firula Pedro vem evoluindo muito um jogador que parece que acordou para a vida um jogador que vem se tornando a cada dia mais móvel mais ágil dentro de campo a impressão que eu tenho que tem sido feito um trabalho à parte com o Pedro sobre velocidade e reação a explosão era o que ele precisava Pedro hoje se apresenta como um jogador mais rápido mais leve antes ele era aquele cara meio grandão lerdão melhorou muito na evolução de fazer gols de jogo de grupo e de valor individual também estava até comentando com o Rudi o gol que ele fez que ele deu um lençol que ele encobriu o goleiro da maneira que ele fez a classe a categoria a percepção raciocínio rápido então ele vem se destacando muito eu disse há um tempo atrás que Pedro precisava me provar muito para ainda se tornar um centroavante dos sonhos do qual o Lelini gosta de ver jogando como eu vi vários outros famosos Ronaldo Fenômeno Romário Bebeto e muitos outros e careca lá atrás e Pedro vem se destacando dentre os nomes como ele te falou Matheus Cunha o Gabriel Jesus e o Richardson Pedro no atual momento merece uma oportunidade na seleção desses três eu hoje sou mais o Pedro ali a ponto de ter uma grande oportunidade sem dúvida nenhuma tá sem dúvida nenhuma por um lado é preocupante é por um lado é satisfatório eu fico feliz pelo Pedro que é o sonho dele também de estar na seleção e de titular não só ir lá para se passar como turista como foi na última copa praticamente né então isso só nos ajuda nos agradece muito mais ainda é muito prazeroso ver eu já vinha me atentado sobre isso eu acho que a maioria de vocês também já se atentaram como o Pedro vem se tornando um jogador mais participativo dentro de campo inclusive brigando mais até pela saída de bola do adversário e mais rápido ele está mais rápido eu tenho certeza absoluta que tem sido feito um trabalho a parte com o Pedro nesse quesito principalmente por esse Fábio preparador físico do Flamengo que é um preparador físico muito perceptivo e conhecedor de causa e sabedor e perceptivo da necessidade de um ou outro jogador tanto que nós tínhamos um problema sério aí de de adutor com a Rascaeta e ele na temporada passada eu me refiro ao preparador físico ainda do Tite o Fábio ele vinha chamando a atenção sob essa preocupação e sabedor desses problemas do qual a Rascaeta apresentava e ele já tinha até falado que iria olhar mais o caso da Rascaeta com carinho e gradativamente em 2024 a tendência seria ele evoluir que eles iriam tentar dar um basta nessas fadigas de contratura muscular e principalmente sobre o adutor do Rascaeta que vinham incomodando há muito tempo que é o tal músculo que liga a coxa com a virilha tá então o que que acontece tô muito satisfeito com o Pedro agora há outro fator também importante né aí aí é que a gente entra na outra questão vamos lá vou ter que entrar no assunto o Gabigol porque envolve Pedro vamos pôr Gabigol é absolvido Pedro vai pra Copa América né Copa América tá aí a grande chance de Gabigol demonstrar realmente que ele pode voltar também a mostrar um futebol melhor aí esse tipo de situação uma hora a gente acaba lamentando caso a punição persista ou ela seja aumentada aí a gente talvez vai aprender a valorizar mais o clube de regata do Flamengo e não ficar torcendo só pra jogador futebol clube seja ele qual for o nome o Brás um tempo atrás deu uma entrevista que em hipótese alguma em momento algum o Flamengo contratou o Carlinhos devido a punição do Gabigol não acredito pra mim você tá blefando nessa tá Brás você disse que o Flamengo vinha monitorando o Carlinhos há um certo tempo então qual era a dificuldade de se contratar um Carlinhos um jogador do Novo Iguaçu pelo amor de Deus que dificuldade o Flamengo teria pra contratar um Carlinhos não teve dificuldade pra trazer Felipe Luiz Rafinha Vina o próprio Pedro da Europa Gabigol da Europa conta outra história Brás mas eu te entendo eu te entendo e te apoio nessa se você vem a público e diz que realmente teve que correr pra contratar o Carlinhos porque você não acredita na absolvição do Brás óbvio que você ia ganhar um desrespeito imenso perante a grande maioria do torcedor por expor esse tipo de situação e até do grupo de jogadores do Flamengo então tá aí que Pedro seja muito feliz meu irmão agora quanto a ir pra Europa eu não sei se ele tem essa capacidade toda não tá eu não sei tenho cá minhas dúvidas qual a idade do Pedro hoje Ronaldo me foge eu poderia ter olhado mas eu olhei 26 vai fazer 27 26 pra 27 ainda é uma idade convidativa pra se jogar na Europa eu não sei o grupo europeu é uma aposta muito grande tá pela mobilidade da Europa o Pedro pra nível de Brasil ótimo parabéns assim como eu descrevo todo o time do Flamengo hoje pra nível de Brasil ok mas pra um nível de um futebol de um mundo de maior qualidade da excelência hoje dos grandes dos grandissíssimos hoje mundialmente falando eu não vejo o potencial no Pedro pra um Real Madrid pra um Liverpool pra um Barcelona não vejo pode ser um mediano lá da Europa aí tudo bem aí tudo bem mas fora isso não inclusive seleção brasileira dentro de que os nossos técnicos tem levado eu tô com o Meritique deu oportunidade pro Pedro lá que o Pedro vai fazer mais que esses caras aí Gabriel Jesus então meu irmão pelo amor de Deus brincadeira aí não existe cara não existe agora o Pedro realmente isso desses que vem vindo leva o Pedro leva o Pedro eu não vou ficar me agarrando porque vai fazer pauta não Flamengo tem time tem neco e tem que poupar jogar quem tiver aí eu não vou ficar lamentando não eu torço pro Pedro ser feliz agora sinceramente é ter o Pedro como referência também de seleção brasileira eu desanimo porque eu vejo seleção brasileira principalmente quando se trata de falar de Copa do Mundo eu vejo um futebol hoje muito muito mais dinâmico repito pra Flamengo pra Brasil tá ótimo mas pra Europa eu não acredito no potencial do Pedro para um grande clube de ponta não de ponta em hipótese alguma acho que passou o cavalo selado vai lá mas aí é quando vocês estão se enganando vocês querem ver uma coisa o Fabrício Bruno foi pra seleção virou titular e já tem clube interessado nele e tem 28 anos ah Rolando mas a Guilherme joga até mais velho não tudo bem mas pô tu sair do Brasil e ir pra Europa com 28 anos não sei eu tô querendo dizer o seguinte se Pedro continuar mete gol mete gol mete gol artilheiro tudo quanto é competição de repente vai vir lá igual por exemplo o Vina muita gente diz que o Vina ia ser titular do Flamengo não o Vina vai tomar vaga muita gente aqui no chat vocês lembram o Vina vai tomar vaga do Itaú Lucas aonde o Vina tava jogando no Sarlenitana lá Sarleni não sei das contas lá um time lá emergente lá da Itália de repente o Pedro pode ser contratado por um time desses aí de repente como você falou não vai jogar no Real Madrid não vai jogar no Barcelona mas de repente ele pode jogar no Valencia de repente ele pode jogar no Betis igual o Luiz Henrique ele pode jogar num time desse entendeu mas eu não sei se é vantagem pra ele Sassuolo dispara o Gustavo Gelli Sassuolo esses emergentes aí entendeu eu não vou entrar em detalhes eu não consigo ficar calado eu tenho que falar mas eu não vou entrar em detalhes não a esposa do Pedro há muito tempo há um certo tempo ela já quer sair do Brasil mas eu sei por que que ela quer sair do Brasil deixa quieto eu sei muito bem por que vai segue o barco não vai entrar em detalhes entendeu ah o pessoal tá falando que o Vina tava no Sassuolo ah Sarlenitana é do Paulo Paulo Souza que foi lá pro Sarlenitana já caiu de lá muito tempo já caiu o Vina tava no Sassuolo Meriti tu conhecia Sassuolo meus tempos de Itália é o seguinte é Milan é Juventus é Internacional de Milão é Parma é Nápoles porra de Sassuolo tira o tubo mas um abraço aí Denilson vamos junto tá eu tô brincando evidentemente não conheço o time mas os times tradicionais da Itália era isso é Parma é Nápoles Atalanta né Sampdoria os times tradicionais da Itália aí tu vem com Sassuolo entendeu de repente esses times aí podem né Verona Bolonha né que são times medianos né da Itália de repente pode vir aí a contratar o Pedro da Cremonese o Cremonese o começo da década o Filipe Costa Muniz tá deitando no Furra então o Furra não é o principal de repente ó aqui ó vocês querem ver um time que o Pedro pode ir vocês querem ver um time que o Pedro pode ir de repente ele vai pro time de João Gomes o Wolverhampton eu tô jogando com ele no FIFA antes de ver essas passagens tô jogando com esse time já subi pra primeira divisão tava na terceira divisão peguei lá o Wolverhampton contratei uma garotada botei lá no Wolverhampton aí subi pra segunda divisão aí contratei uns craquezinhos uns craquezinhos não uns carinha assim mais renomado aí subi pra primeira divisão tive que contratar uns caras mais parrudos parrudos que eu digo um jogador de melhorzinho porque porra na primeira divisão o Wolverhampton Arsenal Manchester United Chelsea porra é só timaço quanto possante pequenininho o Wolverhampton pequenininho pode ser tá galera comparado com Chelsea comparado com Liverpool comparado com Tottenham esses times aí financeiramente tem mais poder aquisitivo mas o o Pedro pode ir pra um desses desses clubes aí sem problema algum entendeu eu vejo eu não vejo ele no Real Madrid no Barcelona não porque não tem bola mas por conta da idade eu acho que não mais se ele tivesse tivesse com menos idade seria mais fácil mas como a idade dele tá se aproximando dos 30 eu não acredito no Real Madrid no Barcelona não mas de outros clubes sim o Rude Rafael olha aí o Ronaldo o passador de pano do Gabigol deixou pra falar do Pedro só no final da live não é isso não Rude acontece a live é de vocês cara eu li vocês aí pra caramba hoje li muita gente no chat li quem fez superchat li quem não fez superchat li quem marrou que marcou roubo da Urubucan e vocês conduzem a live mas olha que bom eu consegui falar os três temas mas tem dia que eu coloco o extrema na live e não consigo falar de nenhum porque vocês que conduzem a live não é passador de pano não tô passando pano pra Gabigol não nem falei de Gabigol hoje graças a Deus hoje eu consegui falar os três temas acho que se você pegar a live de ontem nem consegui falar os três temas da live da live de segunda-feira acho que eu não consegui falar vocês que conduzem a live a live é de vocês a live do canal Urubucan quem faz a live é o chat sou eu não eu aqui só vou aqui conduzindo vou só aqui vou só administrando aqui toca a bola pra Lelina toca a bola pra Meritir coitado de mim não tá passando tudo não fala aí Meritir retornando ao já que o Rudy apontou o Pedro em seu superchat retornando ao Pedro devido à idade eu acho que dificilmente ele irá ao velho continente principalmente a vestir uma grande camisa um abraço aí pro Pet Fla eu acho que o Pedro agiu errado claro isso vem muito também isso também cai muito na conta do Fluminense em ter ido atuar na Fiorentina embora não tenha acompanhado aquela equipe provavelmente a Fiorentina na época tinha uma equipe ruim um time fraco e o Pedro acabara a época de vir de uma cirurgia seríssima no joelho ele bateu e voltou anteriormente a transferência do Pedro do Fluminense para a Fiorentina o Pedro se dirigia ao Real Madrid o Real Madrid estava contratando o Pedro ao Fluminense a época com 20 anos 19 anos com 27 anos dificilmente ele irá vestir a camisa principalmente do Real Madrid se nem dizer porquê ele estava sendo vendido ao Real Madrid só que por uma infelicidade com a negociação em andamento o Pedro sofreu a tal cirurgia no qual fez também chegar muito mal a Fiorentina quando o Pedro se machucou pelo Fluminense e um Fluminense cruzeiro pelo campeonato brasileiro de futebol às seis e meia da tarde no Sport TV eu vi ao vivo a contusão do Pedro Fluminense e cruzeiro no Mineirão Pedro rompeu gravemente os ligamentos do joelho passou por uma cirurgia absolutamente invasiva e o Real Madrid que contratara o Pedro a época deu quatro passos atrás e opa quero mais não não vou apostar Real Madrid saiu da jogada o Pedro retornou da cirurgia e imediatamente ele voltou a atuar com a crise do Fluminense começando algumas partidas no banco começando outras não voltou bem um ou outro gol aí ele foi vendido à Fiorentina aonde a escolha foi absolutamente errática na minha visão o Pedro a época como surgia no Fluminense ele não poderia ir para a Fiorentina ele foi para um time fraco e vindo de operado não viu a bola se ele marcou algum gol com a camisa da Fiorentina bateu e voltou e quando um jogador bate e volta do futebol europeu você meio que fecha um pouquinho o seu mercado por lá porque sempre gerará desconfiança de outro clube interessante vou contratar o Pedro ele vai ser o Pedro do começo do Fluminense do momento do Flamengo ou o Pedro que foi a Fiorentina ou seja agora Pedro jovem na minha visão ele tem bola para jogar em qualquer clube do mundo na minha visão qualquer clube do mundo porque não tem só fora de séries nos gigantes clubes do futebol mundial virimestre nós entubamos Morata lá também tem seus caneleiros o Pedro é mais jogador de futebol que esse rapaz por exemplo Fernando Moriente esse lá de trás o Pedro é melhor que toda essa rapaziada agora a contusão atrapalhou a escolha para a Fiorentina foi a Rática e na minha visão o cavalo passou o cavalo selado passou se o Pedro for ao futebol europeu vai ser para o Sassuolo com muito boa vontade ao Sevilha ao Valência uma grande camisa não vejo como eu acho o Pedro um grande jogador de futebol o Pedro só faz golaço só faz golaço ele já ia marcando outro golaço no gol contra o Nova Iguaçu ele já ia dando um chapéu no zagueiro o Nova Iguaçu ia pegar do outro lado e ia meter um gol de placa estilo Pelé porra o Pedro só faz ele faz muitos gols e só faz golaço o Pedro ele é o artilheiro dos gols bonitos de vez em quando eu procuro puxar na minha memória o último chutão que o Pedro deu para fazer um gol Pedro ele não dá chutão para fazer o gol ele só tira a bola do goleiro isso quando ele não cava a bola aquelas cavadas que a bola passa penteando o cabelo do goleiro o goleiro não acha isso quando ele domina ela corta na área enfileira 2-3 e bate no canto do goleiro eu acho o Pedro um grande centroavante grande centroavante achei esse que foi atrapalhado pelo tempo acho que o tempo passou para que o Pedro viesse a brilhar no futebol europeu na minha vida Pedro é um jogador Pedro é um ótimo cabeçador ótimo finalizador finaliza com as duas pernas como é que o jogador desse não pode jogar na Europa pode sim acho que o tempo passou pelo menos na minha visão e está mais móvel está mais rápido no Flamengo ele está mais ágil parece que tem feito um trabalho à parte está com uma velocidade de reação uma explosão bacana está mais participativo também vamos lá deixa eu ler aqui olha aí o Petfly um abraço Petfly estamos juntos um grande abraço para você o Net está sumido calma um abraço ele está ali com o Guga um abraço para o Net grande está ali com o Guga ali no tete a tete falando de futebol americano aqui de Green Bay Honeyback isso aí Petfly é o Pet é o Pet é o Pet debate sempre é o Pet olha aqui eu vou eu vou jogar essa para o Júnior Chaves para o Meritinho para o Lerini eu sinceramente entre Di Maria e Neymar eu prefiro levar uma banda com os Meritinho que nem um dos dois do Flamengo que isso não está maluco não queria mas o Meritinho eles vão dizer quem ele quer eles vão falar eles vão falar quem você queria se pudesse contratar qual a sua preferência Neymar é jogador Neymar está machucado Di Maria está podendo jogar então é o Di Maria não vou deixar o Meritinho responder para vir ao Flamengo é um pacote contratar Di Maria e Neymar é um pacote esse pacote eu queria entender se o Júnior ele nos pergunta quem é melhor ou qual nós desejaríamos no nosso clube ou Di Maria ou Neymar eu gostaria que o Júnior você acha melhor Ronaldo está aí se o Flam pudesse contratar entre Di Maria e Neymar qual seria a sua preferência então vai lá Meritinho tira o meu nome e você fala Meritinho se o Flam pudesse contratar entre Di Maria e Neymar qual seria a sua preferência hoje você poderia contratar quem hoje para jogar no Flamengo desses dois Di Maria está com muitos 30 anos está com muitos 30 anos Di Maria está com devastar com 35 anos 34 33 36 mas hoje Di Maria Neymar se encontra machucado completamente fora de forma e Neymar está fora de combate agora o Neymar em bom nível o Di Maria em bom nível para mim não se abre conversa Neymar muito mais jogador de futebol fala vamos supor então que os dois estejam sem contusão tudo certinho jogador de futebol eu não vou entrar em detalhes do Di Maria vou entrar em detalhes do Neymar eu não gosto do Neymar nunca gostei do Neymar sempre achei ele midiático enganador soberbo antipático é uma coisa minha eu olho para o Neymar eu não consigo gostar do Neymar não consigo não consigo gostar nem do ser humano Neymar não consigo gostar nem do ser humano Neymar contigo mas para jogar bola no Flamengo Júnior Chaves fez uma pergunta vou responder em respeito a sua pergunta sem dúvida nenhuma entre Neymar e Di Maria Neymar eu tenho que escolher um porque você fez a pergunta tá mas Leline se depender de mim não vem nenhum dos dois nunca para o Flamengo mas respondendo a você sem dúvida nenhuma o Neymar o Neymar sem dúvida nenhuma gente esquece de Maria cara esse cara não dá mais gente não dá as pessoas se envolveram com Maria por causa do bom momento lá do Copa do Mundo ali aconteceu foi um momento bom abençoado para a vida dele não dá esse cara vive muito mais machucado esse cara tá podre cara esse cara tá podre falando aqui tá podre vai ser mais um que vai vir para o Flamengo vai sugar já ganhou tudo na vida você acha que vai dar não vai gente o cara vai ganhar milhões vai sugar a gente aqui entendeu infelizmente Júnior respondendo a sua pergunta entre os dois eu ainda ficaria com o Neymar eu não gosto do Neymar como jogador de futebol e não gosto do Neymar como ser humano acho ele um ser humano vazio vazio eu acho ele falso eu acho ele falso a mim ele não me engana e eu não me engano com as pessoas então respondendo a sua pergunta então como o Lenin fez então tivesse que escolher um o Neymar também mas eu não queria nenhum dos dois Júnior Chaves o Marcos Roberto fala aqui o Marcos Roberto ele fala assim Neymar é mais jogador só que ele não quer mais jogar futebol então cara é isso ele não quer mais jogar futebol o Di Maria tem 36 anos sim Felipe Costa mas ele tá voando no Benfica legal cara deixa ele lá no Benfica voar lá no Benfica aqui no Flamengo não aqui no Flamengo o Vidal também tava voando lá na Europa e depois ele voou pra caramba aqui não quero não gente eu vou falar uma coisa pra vocês respeito aí eu sei que vocês jogaram com o Di Maria no videogame aqui ó eu também já joguei muito com o Di Maria no videogame eu tenho aqui meu controle remoto aqui eu jogo tem aqui meu Fifa instalado aqui só que gente tá falando de futebol competitivo o Tite quer jogadores abaixo dos 30 o Tite não quer esses jogadores mais de 30 ele não quer quando o Flamengo pensa em jogador acima de 30 o Tite fala não pelo amor de Deus não traz jogador acima de 30 não a gente tá falando do Danilo mas sinceramente Meriti é o Danilo porque não tem opção de lateral o Tite queria um lateral e direito mais jovem que o Danilo aí o Flamengo não tem o Danilo tá bom porra eu tenho o Varela pode vir correr no Danilo mas cara não quer o Tite não quer entendeu mas enfim é só ir para responder o amigo que fez a pergunta né entre Neymar e Coisa mas eu não queria nenhum dos dois sinceramente não queria nenhum dos dois mas Felipe se o Di Maria vier para o Flamengo meu filho o fato de eu não querer eu não vou ficar aqui torcendo para o Carimau para eu ter razão não tá meu irmão eu vou torcer para ele arrebentar pode ter certeza disso né Meriti a gente fica pensando no jogador que não a galera a galera prefere o Di Maria a galera tem um bode do Neymar e o bode é justo eu também tenho minhas reticências em cima do Neymar a galera tem um bode do Neymar e eu acho que o bode é justo por culpa do próprio Neymar ó foi até o próprio Marv disparou o seguinte que entre outubro não foi isso Marv outubro e novembro o Neymar cisma de se machucar né e volta só daqui a não sei quando o Neymar ele passou a se machucar em quantidades de indústria o Neymar não se machucava cara na época do Santos na época do Barcelona o Neymar dificilmente se lesionava quando ele foi ao Paris Saint Germain o Neymar virou um jogador de vidro cara vive no estaleiro mais uma vez e se machucou lá os árabes os controversos árabes pagaram uma fortuna em absoluto pelo Neymar pro Neymar mais uma vez se machucar e ficar lá comendo o dinheiro do Isarabes sem entrar em campo claro que qualquer jogador pode se machucar inclusive o Neymar mas o Neymar tá se machucando muito aí repontuando a galera tem um bode do Neymar rapidamente a turma boa do chat na hora da resenha da proposta da pergunta do amigo meteram aqui Di Maria Di Maria o CRF Megão disparou Di Maria joga muito mas muito também joga o Neymar irmão muito também joga o Neymar os dois em bom nível Di Maria baita jogador de futebol mas o Neymar é muito acima de Maria não dá nem sequer pra abrir uma resenha muito acima o problema do Neymar é o Neymar o Neymar nos decepcionou o Neymar não chegou a metade da onde achávamos que ele fosse virar o Neymar seria o jogador a incomodar não a igualar principalmente o Messi que é gênio mas o Neymar era pra incomodar o Messi e o Cristiano Ronaldo ele não conseguiu incomodar por culpa dele por culpa dele se o Neymar você não precisa ser santo não vivemos a era Ibrahimovic que não foi santo nem um pouquinho e foi o jogador que foi constante acabou de encerrar a carreira com 41 40 anos de idade se o Neymar fosse 70% profissional 60% profissional tenho certeza que a opinião da galera do chat que escolhe o Di Maria seria outra pelo menos boa parte da nossa galera porque gente o Di Maria é ótimo grande jogador de futebol mas não se discute tecnicamente com o Neymar eu acho que nós não podemos confundir o extracampo do Neymar os passeios de cruzeiro do Neymar o navio do Neymar os rolos do Neymar com o jogador de futebol Neymar o Neymar quando focado no Santos e no Barcelona em alguns momentos no Paris Saint-Germain jogador extraordinário Neymar Neymar é um jogador de drible em progressão Neymar é um jogador acho que Neymar é um jogador não Neymar foi um jogador não sei se ainda é torço até para que volte a ser Neymar foi um jogador que pegava a bola da intermediária parava dentro do gol ainda driblava o goleiro Neymar aí sim ele continua com esse predicado arrancada talvez ele não tenha mais devido a sua forma física devido muito provavelmente a perda do seu arranque a perca do seu arranque agora o Neymar é um jogador que finaliza com as duas pernas faz gols em quantidades industriais ótimo cabeceador o Di Maria é um jogador canhoto habilidosíssimo muito importante taticamente jogador obediente tecnicamente muito qualificado mas não entra uma resenha com o Neymar tecnicamente não Neymar tecnicamente é muito mais jogador do que o Di Maria agora o Di Maria é um profissional o Neymar o Neymar não é profissional por isso o bode em cima do Neymar o bode é justo o Neymar é uma decepção como jogador como jogador de futebol como soldo ou como conta bancária a carreira do Neymar é brilhante o cara está bilionário agora como jogador de futebol ele deixou a desejar agora discutir o talento do Neymar impossível na minha visão muito mais jogador tecnicamente do que o Di Maria pelo menos na minha visão está no mundo o que eu queria acrescentar é que eu vejo o Neymar hoje um jogador egoísta ele se acha o dono do time ele tem a auto necessidade de querer se aparecer em tudo várias e várias vezes o Neymar tem a opção de um passe de um jogador numa situação muito melhor mas não ele tem a auto necessidade de aparecer e ele pegou uma mania de jogadores mascarados que odeiam isso toda jogadinha que ele faz quando ele está num grande palco de futebol ele pegou a mania de se olhar agora no telão e fazer caras e bocas eu acho isso muita soberba tipo de jogador mascarado eu não gosto de seres humanos jogadores com esse perfil sei não rapaziada zum 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 escreva o Santos mas eu acho que o Neymar vai jogar no Flamengo também acho eu acho que o Neymar vai posar no Ninho do Urubu ainda se ele for o Santos vai moer se ele for o Santos vai moer acreditando em Neto em Meritia atividade acreditando em Neto Neto não acertou ele erra ele erra não coloque palavras na minha boca onde que eu nem sequer assisto o Neto nem sequer assisto o Neto o Neto que falou hoje sabia mas você não sabia não o que o Neto falou hoje eu não soube eu não soube eu não soube o Neto falou eu sempre tive algumas sensibilidades em relação aos jogadores que viriam e vieram jogar no Flamengo eu sempre tive a sensação que o Alex Cabeção ia jogar no Flamengo e jogou eu sempre tive a sensação de que o Edilson iria jogar no Flamengo e jogou e eu tenho a sensação que o Neymar vai jogar no Flamengo sensação não o Neto o Neto sinceramente tira o tubo total agora se o Neymar for ao Santos e principalmente se ele safiar o Santos comprar o Santos como rola e alguns umzumzuns aí ele não vai vir mais pro Flamengo eu acho que nem legalmente ele poderia ser dono do Santos e jogar no Flamengo na minha visão você tava vendo o Neto hoje o Neto disparou hoje não vi o Neto dizendo que o Neto tá cravando o Neymar no Flamengo eu achei que você tava indo na onda é mentira não sei você de manhã cansei de falar aqui na Urubucã essa não é a primeira vez cansei de falar que eu tenho a sensação que o Neymar vai jogar no Flamengo no dia que eu perder três horas da minha vida pra ver o programa do Neto eu não sei mais o que assistir nossa pessoal aqui Neto não paro pra ver o Neto não eu assisto alguns recortes do Neto e alguns grupos de Whatsapp quase quase impossível você não assistir nada do Neto o cara tá bombado agora eu não acompanho o Neto não irmão nada quanto é que acompanha mas eu não acompanho não tudo que o Neto faz ali é premeditado é premeditado o Neymar ele quer ele fala ele já escancarou aí que ele ainda quer jogar no Flamengo o Johnny tá eu vou revelar uma coisa aqui vou falar Ronaldo agora já passou agora eu vou contar Ronaldo há uns dois meses dois pra três meses antes quando começou a balançar o Jorge Sampaoli o Ronaldo falou que nos bastidores pra nós eu nunca esqueço desse dia o próximo vai estar tudo enganado o próximo técnico do Flamengo é o Tite e eu falei mesmo sem autorização dele mas eu assumi não botei o nome dele eu fui numa live lá no Visão Rubro Negra da Letícia tinha um Marcão lá aí tava um papo lá de jornalista famosa aí dizendo que o Flamengo estava negociando com o Carvalhal aí eu peguei e falei quase no final da live lá não Letícia o próximo técnico do Flamengo vai ser o Tite eu falei lá ela olha é o Tite porque o Ronaldo tinha me falado só que o Ronaldo falou eu não vou falar aqui na Urubucã deixa ele vir eu não vou falar nada mas o próximo do Flamengo é o Tite pronto contei lembra Ronaldo você me contou aqui que você falou você falou você falou até aquela situação se o se o Diniz fosse eliminado da Libertadores a possibilidade dele vir seria imensa mas o Tite é a bola da vez eu falei Ronaldo você vai falar não falei várias vezes que ia ser brasileiro isso eu falei eu já tinha deixado uma pista aqui falei que o próximo treinador seria brasileiro depois que o São Paulo saísse isso é que eu falei mas mais coisa eu não quis falar não porque agora pra nós é que você falou que seria o Tite eu contei lá no vídeo se quiserem falar na live aí dá conta de vocês eu não falo mais nada não ele vamos nessa duas horas e 56 de live e o Meriti agora vai poder dormir cedo amanhã ele poder ver o Neto ele falou comigo aqui quer ver o Neto ele quer ver o Neto sentiu que ele quer ver o Neto ficou por lado na live que eu entreguei ele aqui ele quer ver o Neto amanhã vai lá Lenin é mentira é mentira o Meriti sai sinal estou brincando valeu Meriti valeu Ronaldo valeu família Urbucan obrigado aí pelo carinho pelos likes beleza galera quem puder dar uma força também lá no canal Fla S se inscreva lá no canal Fla S dá uma força lá eu faço live lá toda terça às 15 horas e Lelinha Arruda em dose dupla também no Fla S às 15 horas identidade rubro negra às 20 horas e 40 minutos também no quadro 90 minutos com Lelinha Arruda provavelmente ele ficou me dar resposta até sábado Vitor da geração 80 está lá comigo terça-feira e no dia 21 de março no dia 21 de março eu tenho um convidado lá que muitos de vocês vão querer estar lá só para saber quem é ele um abraço aí saudações rubro negras quando forem dormir durmão todos com Deus não sou o dono do mundo mas sou o filho dele Marquinhos Meriti é contigo show de bola show de bola valeu Lenine valeu Ronaldo Castrupa valeu toda a turma do chat do canal Urbucan agradecemos turminha a todos vocês chegaram mais uma vez com muita força mais uma resenha de Flamengo aqui no canal Urbucan turminha quem não apertou o positivo na transmissão ainda apertem o positivo e se inscrevam no canal Urbucan estamos caminhando a 158 mil inscritos por favor se inscrevam no canal Urbucan quem por uma casa estiver conhecendo conheceram o canal Urbucan a partir desta transmissão se inscrevam no canal e subam like no canal Urbucan hoje não vai passar onde eu vou cortar o cabelo estou muito cabeludo CRF Megão Rafa Marcos Pina o Palácio abraço Palácio Beiradeiro Raiz Rodrigo Tolentino Pet Flau Sagaz abraço Pet Júnior Chaves estamos juntão Urabian 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 é um nome indígena é ou não é meu camarada Urabian confirma aí no chat é um nome indígena tem um I na frente urabian então é U-I-R-A-B-I-N-A é U-I-R-A-B-I-R-A-B-I-N-A é um nome indígena você é da onde meu camaradão U-I-R-A-B-I-R-A-B-I-N-A U-I-R-A-B-I-R-A-B-I-N-A grande abraço boa noite não bom dia saudações rubo negras meu querido amigo o Pet o Johnny Taboão SP e o Rafa, o Poçante Vavá. Turma boa, ficaremos por aqui. Valeu, CRS, Mengão. Já falei com você, já falei com você, Gustavo Gelli. Sejam todos salvados aí no canal do Bucam, valeu? Saudações, rubro-negras a todos. Muita paz aí, rapaziada. Amigos, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, hein? Tafarel, Palácio. Tafarel. Fala, Ronaldo. Presta atenção. Sábado, sábado, pré-jogo aqui no canal do Bucam, mais cedo. Dez horas, tá? Vocês estão acostumados com dez e quinze. A partir de sábado, agora, dez horas da noite. A gente vai fazer as lives dez horas da noite, tá bom? Dez horas. Vinte e duas horas a partir de sábado. Domingo, mais cedo, lógico, né? O Flamengo um campeão, a gente vai entrar mais cedo, né? Mais pra fazer o pós-jogo. Mas, quando não tiver jogo do Flamengo, domingo é nove e meia e os outros dias vão ser dez horas. De repente, se a galera curtir, a gente até faz mais cedo aí a live. A gente tá pensando aí, vai começar as lives mais cedo. Começando aí com dez horas. De repente, a gente pode até baixar mais um pouquinho esse horário, tá bom? Muita gente pedindo pra gente começar a live mais cedo. A gente vai fazer mais cedo aí. Vinte e duas horas, live do Bucam. No sábado, pré-jogo, Flamengo e Nova Iguaçu. Tá bom? É isso, meus amigos. Saudações, abonegas aí. Fiquem com Deus. Anote na agenda aí que sábado estaremos ao vivo com vocês. Valeu! Fui! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!